O que é a Aula? Eu passo aí com vocês para conversar sobre o programa, passar para vocês o material, qualquer dúvida também só passar para que a gente converse. Ao final da aula, então, a gente faz todas as... resolve todos os problemas das questões burocráticas, não temos problemas de inscrições, então se alguém quiser ir para a inscrição, só falar com a gente ao final, mas só para não atrapalhar, então a gente vai deixar essa parte mais estranha, deixar para depois do debate. Essa vai ser uma aula diferente da primeira, então vai ser... a primeira teve uma grande apresentação, teve uma fase inaugural, depois a gente fez uma discussão sobre o seu problema no curso. Essa a gente pode chamar que vai ser a grande aula teórica do curso. A gente vai ter também discussões teóricas, vamos, mas a gente vai concentrar nas etnografias, em diversas. Essa vai ser a aula, então, que a gente vai poder trocar duas perspectivas sobre cidade, duas leituras diferentes sobre cidade, mas que também convergem em vários pontos. E, parte dessa discussão, a gente vai retomar no final, quando a gente vai sim fazer depois um grande fechamento, inclusive teórico, etnográfico, a partir do que vocês também vão levantar na incursão etnográfica. Então, o tema hoje não é um tema específico, mas é um tema mais amplo, a gente vai falar sobre cidade, e cidade dentro da perspectiva da antropologia. Então, dentro da perspectiva anterior, de onde ganharam as primeiras reflexões sobre a cidade, reflexões clássicas, que passam por outras áreas, até chegar na antropologia urbana brasileira, quais são as contribuições recentes da antropologia urbana brasileira e suas diferentes facetas. Então, teremos o professor Maniani fazendo a primeira fala, uma perspectiva até mais clássica, e depois o professor Heitor Frugo, nosso convidado também do Departamento de Antropologia, que vai já concentrar mais uma fala mais focada na questão da antropologia urbana brasileira. Após as duas falas, a gente faz o debate, ok? Então, teremos duas falas em seguida, depois a gente vai para o debate, se for cansativo, vocês avisem, mas a ideia é a gente já fazer, de direto, de príncipe, mas qualquer coisa que a gente estiver cansativo, vocês nos avisem, tá? Então, podemos já fazer a primeira. Boa noite a todos e todas, bem-vindos à nossa segunda aula. Na verdade, a gente não está chamando isso de curso, estamos chamando isso de oficina, né? Porque a participação de vocês, pelo que eu pude perceber no primeiro encontro com as pesquisas em andamento, é uma troca, na verdade, a gente também está recebendo informações de pesquisas e interesses por parte de vocês, e isso faz com que a gente possa transformar isso aqui numa reflexão conjunto. Eu quero apresentar também dois pesquisadores que estão ali, o Michel e o Rafael, que estão orientando os meus, e eles vão apresentar na próxima aula, que vai ser sobre corpo, né? Então, eles estão aqui só para apresentar a primeira parte, os queridos são apresentados, e eles vão participar da próxima aula. Essa segunda apresentação, ela tem esse caráter ainda panorâmico, vocês vão ver que a gente vai entrar aqui em um leque de autores muito grande, porque é preciso apresentar o quadro geral. Não dá para aprofundar, evidentemente, isso seria motivo para um curso específico, que é o que a gente faz aqui, tanto o Heitor como eu, damos disciplinas em que esses autores, essa perspectiva da cidade, demora um curso inteiro de pós-graduação. Então, se vocês quiserem fazer, então, quando aparecer esse curso, podem vir a votar. Mas aí é aprofundado, e aqui a gente vai dar o quadro geral, principalmente para aqueles que não são da antropologia, para vocês verem o alcance. Nós estamos sempre trabalhando em contraste com o senso comum sobre o que é antropologia, qual é a perspectiva que ela faz, eu já adiantei algumas coisas no encontro anterior e outras. Hoje a gente vai apresentar um pouco mais, de uma maneira mais concreta, digamos, como é que essa disciplina se volta para as questões urbanas contemporâneas. Para isso, vou retomar, de certa maneira, aquilo que eu coloquei muito geral no encontro anterior, e vou aprofundar um pouco mais para mostrar a constituição da antropologia urbana no Brasil, e principalmente em São Paulo, aqui na nossa instituição. E para isso, então, eu vou ter que chegar, digamos, a uns atores mais anteriores, clássicos, eu vou chegar mais ou menos até os anos 70 e pouco, o Heitor retoma, ele vai tomar, então, a antropologia urbana brasileira contemporânea, quais são as linhagens, as minhas que estão atuando hoje nessa análise amplia. Então, é um pouco uma perspectiva que abre desde um ponto muito central até chegar, digamos, numa perspectiva mais ampla. E eu vou começar lembrando para vocês uma fala que teve no encontro anterior, que é aquela ideia de que a antropologia urbana não é um ramo tardio da antropologia clássica. E eu tinha falado para vocês de um autor da Escola de Chicago, que é Ezra Park, que tem um texto que é coitâneo à própria publicação dos Argonautas do Pacífico Ocidental de Marinovski. E esse trechinho eu vou ler para vocês, para vocês perceberem, nos termos da época, como é que ele encarava já a antropologia. Diz assim, Até os dias de hoje, a antropologia e a ciência do homem têm se interessado principalmente pelo estudo dos povos primitivos. Mas o homem civilizado é também um objeto de investigação bastante interessante e, ao mesmo tempo, sua vida está mais sujeita à observação e ao estudo. A vida e a cultura urbana são mais variadas, sutis e complicadas, mas os temas principais são os mesmos nos dois casos. Os mesmos pacientes métodos de observação empregados por antropólogos como Boas e Lowey, no estudo da vida e maneiras do índio norte-americano, poderiam ser aplicados com mais proveito na investigação dos costumes, crenças, práticas sociais e concepções gerais da vida, predominantes em Lillow, Italy, Baixo North Island, Chicago, ou no registro dos mais sofisticados fólicos dos habitantes de Greenwich Village, nos arredores de Washington Square e Nova York. Ezra Park, 1925. O texto anterior é esse, de 1905. Então vocês vejam que é bastante coetana, na verdade, a apresentação de clássicos da antropologia, como Os Argonautas, e esse texto da Escola de Chicago. E como a gente falou da Escola de Chicago, é uma referência para a antropologia urbana no Brasil, basicamente, nós temos a referência, e a outra escola é a chamada Escola de Manchester. São duas grandes referências que a gente tem para poder fundamentar. A primeira, que eu vou desenvolver um pouco mais, é a Escola de Chicago, e a segunda é um estudo mais ligado à antropologia britânica, que vai estudar a destribalização na África com relação com a perspectiva dos povos tribais indo para as cidades como nome de obra. Então são duas perspectivas que mostram a presença da cidade como sendo o espaço de uma nova dinâmica, na verdade. Quando a gente pensa, então, na Escola de Chicago, tem que fazer uma referência, e eu vou seguir um pouco esse livro aqui, depois eu vou passar para você a indicação, o primeiro capítulo dele, eu vou basear nele, que se chama Da Periferia ao Centro, que é um pouco a ideia de mostrar o primeiro capítulo é assim, os europeus, os americanos e os paulistas. São três grandes momentos que a gente pode pensar de uma maneira rápida para pensar o percurso da antropologia urbana. E quando eu falo os europeus, eu vou lembrar de alguns autores que vocês que fizeram se associar e devem lembrar os autores clássicos que estudaram o surgimento da cidade. Um deles é Weber. Weber tem um trabalho clássico na sociologia, mostrando o surgimento da cidade. Ele vai mostrar a passagem daquela aldeia medieval e tal para as cidades da Baixa Idade Média, mostrando que houve uma usurpação. Ele vai ligar o surgimento do capitalismo com a presença, digamos, da apropriação da cidade. A cidade e o capitalismo teriam surgido, digamos, de um momento revolucionário, que ele vai chamar de usurpação. Os moradores do Burgo, os burguenses, os burguenses, depois, eles se apropriam do espaço, que era um espaço fortificado, onde havia apenas a presença de uma fortificação para proteger, digamos, a, entre aspas, a civilização da chegada dos povos que iam invadir, digamos, e eles se protegiam e era uma espécie de um reduto militar. À medida em que esses moradores vão tomando conta desse espaço, eles se atropiam e usurpam o poder do príncipe. Então, a discussão do Weber é muito interessante porque ele usa justamente esse termo para mostrar que não houve um crescimento evolutivo, digamos, da aldeia para a cidade. É um momento de ruptura. É um momento de ruptura político, inclusive. Um autor que ajuda a pensar isso em termos históricos, na verdade, chama Henri Pirene, que é a história que ele vai lembrar. Ele vai trabalhar com as cidades da Itália Média e vai mostrar justamente do ponto de vista da história aquilo que o Weber vai trabalhar do ponto de vista da sociologia. Então, o estudo clássico do surgimento da cidade se refere a esses autores, que é Weber, um deles, mostrando como é que essa cidade surge a partir de uma usurpação por parte dos moradores, eles criam regras próprias, se contrapondo ao príncipe feudal. E depois nós temos também, ampliando essa discussão ao longo do tempo, um outro autor europeu que é Zimmel, que vai estudar, digamos, agora essa cidade mais moderna, que é a grande metrópole que surge. Então, há um conjunto de autores europeus que vão estudando e isso eu não estou lembrando, por exemplo, falando para vocês, de Durkheim, que é um autor, junto com Tênis, que vai usar aquela dicotomia que ficou clássica na antropologia, a comunidade e a sociedade. A comunidade, aquele lugar, talvez, onde os antropólogos se sentem mais amontados, como falei na aula passada, que se opõem, digamos, à sociedade, que é o lugar do contrato. Então, essas dicotomias todas foram povoando a reflexão sobre o modo de vida urbano. A cidade como um lugar específico, um assentamento humano específico em que ocorre, digamos, um tipo de dinâmica que se contrapõe. Lembrem de Durkheim que ele fala da solidariedade orgânica e da solidariedade mecânica. E com isso vai construindo um conjunto de categorias teóricas que vão permitindo pensar essas dinâmicas. O próprio Zimmel se apropria disso, e vai mostrar que na grande metrópole tem a presença, digamos, dessa vida mental que faz com que se diferencie a sociabilidade da metrópole da pequena cidade do interior. Então, esse é um pouco o grande quadro do estudo na ciências sociais, ainda não na antropologia, classicamente, de entender, digamos, o que é a especificidade da cidade. No curso que eu dou aqui, que é de antropologia urbana, eu passo desses autores e vou caminhando pela cidade liberal, cidade pós-liberal, cidade moderna, a cidade pós-moderna, para a gente ir percebendo que autores vão ajudando a pensar, né? Se a gente pegar Paris, capital do século XIX, nós temos aí todo um investimento para pensar, por exemplo, com Benjamin, com Baudelaire, como é que se dá o surgimento dessa cidade que ela se transforma da cidade medieval fechada para uma cidade com seus grandes bulevares que se abrem, digamos, com um tipo de sociabilidade onde se encontram os diferentes. Isso é um tema muito interessante de pensar como é que se dá a análise da cidade, mas ela ainda está calcada no modelo europeu, que é esse crescimento que é chamado de crescimento orgânico. Ela foi surgindo a partir dos primeiros agrupamentos urbanos que têm a ver com a alta e a média, passando pela cidade era cientista, cidade moderna, cidade modernista e nós temos aí então uma análise que vai se desenvolvendo ao longo do tempo acompanhando essas mudanças. Quando a gente passa do Atlântico, através do Atlântico e chega nos Estados Unidos, nós temos outra situação para a antropologia pensar, que é Chicago. Então, vocês lembram muito bem da história que essa cidade, na verdade, em contraste com os europeus, ela se transforma em um entrópico da noite para o dia. A partir do quê? não da liberação dos antigos servos medievais que vão indo pela cidade, fugindo, o ar da cidade torna livre. Esse era um grande adagio medieval. Esse tipo de crescimento, no caso do Chicago, se dá de forma abrupta. São as levas de imigrantes que vêm principalmente do centro europeu que fazem com que aquela cidade, que tem uma determinada escala, de repente, ela tenha uma quantidade imensa de imigrantes falando línguas diferentes, com culturas diferentes, ocupando espaço e procurando o seu lugar. O que acontece depois da reflexão? Diferente, então, um pouco dessa reflexão que vem acompanhando as transformações no caso europeu e agora nós temos uma ruptura. Claro que os autores da Escola de Chicago estudaram lá, o Zinho, por exemplo. No entanto, eles estão se refrontando agora com uma situação muito diferente, que é dar conta dessa inadequação, em vez daquela mudança paulatina, de certa maneira, da paisagem urbana, agora nós temos uma presença de atores sociais que ocupam de uma maneira de ruptura o espaço. E Chicago, na verdade, se torna um laboratório. A cidade de Chicago, na verdade, a Escola de Chicago é fundada por Rockefeller em 1890, e dentro dessa universidade tem a Escola de Chicago. Da universidade tem a Escola Sociológica de Chicago, que é um grupo, então, de pesquisadores que vai trabalhar com essa questão básica que é a presença desses atores sociais em outro contexto. E para isso, o termo utilizado, vejo, muitos desses pesquisadores eram também jornalistas, essa universidade tinha uma vocação confissional, batista, então havia uma necessidade de também, não só explicar, mas resolver os problemas sociais. Eles eram considerados patologia social. Então tinha que dar uma resposta para aquelas pessoas que chegavam e se ocupavam no espaço e não tinham, de certa maneira, a maneira de colocar o seu modo de vida a vida. Então tem várias análises, Burbs, por exemplo, é um deles, constrói círculos concêntricos, mostrando que os imigrantes que chegam no começo, vão para o centro da cidade e moram em guetos, depois, à medida que eles vão conquistando, eles vão saindo por outros círculos. Há todo um investimento de pensar como é que se dá a resposta na escala urbana para esses moradores. E a referência ao quadro de terência chama-se ecologia humana. É considerar os moradores como se fossem espécies vegetais que estão lutando por espaço, por oxigênio, por recursos para poder sobreviver. Então, há entre eles separação, eles se juntam, eles competem entre si. Então, a ideia da ecologia humana é uma referência para entender a dinâmica dessa cidade. Então, isso aqui faz com que nós tenhamos, então, uma reflexão sobre Chicago diferente da europeia. Apesar de ter bebido lá as coisas teóricas mais básicas, agora, a necessidade de explicar aquilo que estava acontecendo, na verdade, ela faz com que nós tenhamos um outro tipo de investimento teórico. Então, os autores, por exemplo, um deles, da primeira geração, chamava William Isaac Thomas. Ele fez um trabalho junto com um polonês chamado Zanieck, lá na Colônia, que a presença dos migrantes poloneses aqui chegava, a ideia era bem interessante de ver como eram esses migrantes da área rural que chegavam para os Estados Unidos para o morar na área urbana. Então, ele fez um trabalho e chama o polonês, o imigrante polonês, o nome do livro é Polich Pisa, o campo polonês polonês. Chegando nos Estados Unidos, na verdade, ele vai ver como é que eles se adaptam ou não. E aí, não sei se já falei para vocês, mas ele meio que inventa, em termos de pesquisa, o estudo documental, ele descobre a carta do imigrante no lixo e essa carta do imigrante serve de reflexão para ver como é que ele pensava lá e cá. Então, há um investimento metodológico também. Diferentemente, digamos, de uma sociologia mais quantitativa, esses autores, muitos deles comunicadores, entram em contato com as pessoas para conversar, para saber, para ter um tipo de envolvimento. Por isso que um autor mais contemporâneo, Ulf Anders, vai chamar esses pesquisadores de os etnógrafos de Chicago. Não que eles tivessem uma background na antropologia clássica, porque o método que eles utilizavam para entender o modo de vida se aproximava daquilo que os antropólogos fazem, porque eles iam aos grupos. Tem, por exemplo, a pesquisa de um autor deles que é Degobo, que é aquele andarilho. Inclusive, o autor que escreveu era o ex-andarilho, então, é quase que uma observação de si próprio lá. Então, vejam, os experimentos etnográficos são muito interessantes na escola de Chicago nessa primeira fase. Nessa primeira fase nós temos esse conceito de desorganização social e os rearranjos que os atores sociais fazem. Não adianta, não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque não é o caso, mas essa primeira geração é a geração que vai, então, entender a ideia desse primeiro chegado dos moradores europeus no momento em que ele se adapta para uma grande cidade. Depois nós temos, no segundo, a ideia de, já, numa perspectiva um pouco mais sociológica, que é o Ert, que é o autor que vai trabalhar com outra perspectiva, o tamanho da cidade. Tem, inclusive, uma frase clássica que é a questão, as cidades, as variáveis para entender a cidade são tamanho, densidade e heterogeneidade. Então, ele vai agora trabalhar com uma perspectiva mais global da cidade, não com os autores, com os atores sociais como era na primeira geração. Esse autor, então, vai mostrar a cidade como sendo um modo de assentamento que se diferencia das comunidades de onde vinham os imigrantes, mas tem um outro autor que é Robert Redfield, que vai abrir um outro campo na Escola de Chicago que vai fundamentar os estudos de comunidade. Ele tem uma área chamada o Continuum Folk Urbano. O Redfield vai pegar uma pequena vila, uma pequena cidade indígena, inclusive no México, e mostrando da aldeia indígena para a vila, para a pequena cidade e para a metrópole. Então, ele faz uma coisa chamada o Continuum Rural Urbano, algo um pouco mais evolucionista, mas abre um campo diferente. O Zinho, o URX, vai para a cidade, a grande metrópole, e o Redfield estuda um pouco a passagem do rural para o urbano. São duas linhas da segunda geração que vão, digamos, alimentar a reflexão na escola de Chicago. Numa terceira geração, ou seja, essa é a segunda, em 35, mais ou menos, tem uma coisa chamada uma rebelião. A rebelião é a seguinte, a rebelião é quando todo esse envolvimento com o estudo mais qualitativo, de certa maneira, com as populações recentes em Chicago, elas vão dar lugar a um outro tipo de investimento numa outra instituição, que é Columbia e Harvard. Aí é muito mais a sociologia, o método quantitativo, que vai, digamos, ocupar a sociologia norte-americana. E a escola de Chicago fica, digamos, caracterizada como sendo esse lado mais etnográfico, que é outro lado mais universalista. Então, aí nós temos uma contraposição do empírico versus o funcionalismo. Não é mais desorganização também. Neste caso, essas escolas Harvard e Talcott Parsons, que vai ser a grande figura nos Estados Unidos, vai inaugurar um outro tipo de análise da sociologia urbana que deixa de lado esses métodos quali e vai aplicar métodos muito mais abrangentes que são métodos quantitativos. É o momento, então, que a gente vai chamar de declínio da escola de Chicago. Ela vai, de certa maneira, até os anos 50 e tal e depois ela perde hegemonia para essas duas escolas. No entanto, nós temos três autores interessantes que valem a pena que marcaram a antropologia no Brasil que é intermediário. Antes desse declínio, nós temos um autor chamado Futh White, William Futh White. Ele tem um trabalho chamado Sociedade de Esquina. Ele sai de Chicago e vai trabalhar com jovens, filhos de imigrantes italianos em Boston. e aí ele vai mostrar uma coisa chamada Sociedade de Esquina que é um pouco, eu diria, um pouco falsa no verso que é um antecedente do pedaço porque é a Sociedade de Esquina. Os meninos se reuniam na esquina para conversar, para falar, para falar italiano, para brincar, para falar inglês, já falavam, para fazer política. Então, é um lugar de encontro dele. Ele se chama, Futh White, se colocou aí, Street Corner Society, o nome desse autor. E é uma referência para nós porque realmente é etnógrafo agora, está referindo a escola de Chicago e tem esse foco particularizado de um grupo de jovens, na verdade, morando em Boston. O outro é Oscar Lewis, que é um autor que vai ter um clássico também chamado Antropologia da Pobreza. Então, vai trabalhar com a presença já da população pobre nas cidades, como é que ele vai entender essa adaptação, como é que eles se relacionam com o espaço urbano. E, finalmente, Futh White nos anos 40, Oscar Lewis nos anos 50, Cultura da Pobreza, e Goffman e Becker nos anos 60, que é uma perspectiva interessante que é a construção, digamos, do outro, na verdade. Então, Goffman vai trabalhar com uma outra linha ainda ligada à escola de Chicago. Então, vocês veem que a escola de Chicago foi realmente um laboratório de pesquisa, um laboratório de metodologia, um laboratório de dar conta, digamos, da diversidade do que ocorria nessa sociedade nova. Diferente, estou fazendo um contraponto bem rápido entre os europeus e os norte-americanos, porque a ideia nossa que a gente vai levar nesse curso é para mostrar como o outro, que nós falamos na aula passada, é ele um pouco que nos orienta o olhar. Seguir o outro vai dando perspectiva teórica, metodológica e entendimento da lógica do outro. Então, eu queria um pouco fortalecer essa chave, que é uma chave metodológica que vai percorrer toda a análise da antropologia urbana. A gente, quando faz a pesquisa de campo e as etnografias, que é um ótimo curso, é um pouco esse cuidado, esse treinamento do escutar e do olhar que faz com que a etnografia de posse de toda essa discussão toda, ela leva em conta o que o outro está dizendo. Então, isso aqui, de uma maneira bem geral, é sobre a escola de Chicago. Evidentemente, isso aqui é muito mais complicado, tem muito mais nuances, mas a ideia do contraponto era esse. Os europeus, tendo como quadro de referência àquela história da cidade que foi se constituindo ao longo de séculos e, de repente, Chicago, que é um átimo de tempo com relação a que traz todos esses problemas. Como é que isso chega até nós? Isso que é uma coisa interessante. Essa reflexão toda chega aqui, no nosso caso, exatamente quase na mesma época. Vejam que as coisas são coitâneas. Se lembrem dos anos 30 em São Paulo da Revolução Constitucionalista. 32. A derrota dos paulistas aqui gerou uma certa ressaca. O que a gente faz agora depois de ter perdido a Revolução? Há um esforço então que é o seguinte, que é a construção de quadros importantes para essa cidade na medida que era uma sociedade que se industrializava, passava por um estágio genericamente chamado de muito mais ligado à questão rural para uma industrialização e a presença dos quadros para poder dar conta da complexidade desse Estado que agora se industrializava. Tem um nome importante nessa reflexão que é Robert Simonsen, que é um industrial e um economista. É ele que funda a Escola Livre de Sociologia e Política, que existe até hoje, que vocês devem conhecer, a Labila Buarque, ela está lá ainda, e ela foi uma escola pioneira em São Paulo e no Brasil, trazendo justamente toda essa reflexão da Escola de Chicago para também uma outra sociedade que se transformava. É uma escola pioneira no sentido de abrir pós-graduação também e ela se chamava no primeiro momento Escola Livre de Sociologia e Política, porque era uma escola ainda em formação. À medida que os professores chegavam, ela vai se transformando em uma escola com perspectiva muito mais acadêmica e formais e formando professores. Formaram aqui uma nata da inteligência brasileira que fizeram sua pós-graduação com o Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Chico... Chico não, meu pai do Chico. O Sérgio Borghi de Holanda, Darcy Ribeiro, Giovanna Mussolini, Otaviani, quer dizer, há um conjunto de autores nacionais que fossem formados nessa escola e que deram uma perspectiva para a inteligência brasileira nas ciências sociais. Então, ela é uma formadora. E justamente, esse fundador da escola, que é o Simons, foi buscar na escola de Chicago, nos Estados Unidos e na escola de Chicago, quadros para poder formar esses quadros nacionais. Então, há uma... e isso foi, veja, nos anos 30, foi 33 que foi formado, devo ter aqui a data, mas, enfim, foi nessa... foi 30, foi 33 que se formou e essa escola, então, terminou dando a linha de uma reflexão sobre as mudanças que ocorriam aqui nesse estado. Mas, como a diferença? Enquanto lá, na escola, lá em Chicago, era uma metrópole que era o objeto da pesquisa, aqui não foi a cidade de São Paulo, foram cidades do interior, pequenas cidades onde se processava aquela mudança. E o grande nome que eu sempre cito, que, inclusive, sugiro que vocês leiam mesmo que vocês ajudaram, que é os parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido, que é justamente a transformação do Caipira, do mundo rural, numa mudança de uma outra sociedade, que se transforma agora. Ele não vai fazer uma análise tipo Redfield sobre a comunidade. Inclusive, o Antônio Cândido, ele diz que ele não faz parte dos estúdios de comunidade como ficou em ensino a sua escola. No entanto, o trabalho dele faz parte desse conjunto todo. E é clássico, na verdade. Tanto assim, que não só como sociologia e tal, mas é um clássico de literatura. Vale a pena ver porque ele pega a cidade de Buffetti, no interior de São Paulo, e mostra lá como as coisas ocorreram, que mudança elas tiveram aqui. Eu acho que na aula passada não falei disso para vocês. Falei ou não? Ainda bem, porque como eu dei uma conferência interna, eu estou repetindo. Porque tem uma coisa interessante com o Antônio Cândido, que é a seguinte, eu vou passar agora para um outro ator que é mais contemporâneo, para vocês verem como isso rendeu em termos até etnográficos. O José de Souza Martins, ele tem um texto muito interessante que eu gosto muito, que chama Viola Quebrada. Viola Quebrada é uma análise de uma moda caipira, de uma dupla caipira que conta a história de um caipira que vem para São Paulo e se deslumbra com a cidade. O que é que ele vai? Como é o nome da... Aguenta você ver o nome da música ou não? Bondo Camarão. O Bondo Camarão era chamado assim porque nessa época os bondes de São Paulo eram vermelhos e eram mudança do bonde contração animal para eletricidade. Então a ideia era o seguinte, o que acontece se você entra dentro de uma caixa ligada na tomada? Pode dar choque. Você pode ser eletrocutado. Então eu tinha um certo medo, principalmente do que era no interior, de entrar no bonde porque isso podia dar um choque e a pessoa morreu. E aí o que aconteceu? Essas duas caipiras fez uma moda caipira e eu sugiro que vocês vejam. Eu não vou cantar aqui porque eu não sei que é a música surpresa caipira. Será que eu conto? Mas é muito engraçado. Por que que é? Porque ele vai mostrar justamente isso que Antônio Grande não mostra que é a mudança. Ele vai dizer na moda de viola o seguinte, ele entra no bonde e já leva um tranco porque o bonde arranca e ele já cai e sentou na cola de uma moça e ficou assustado mas gostou. Primeira coisa. Depois ele vê que tem pastor, protestante e padre junto. Ele se bate também. Como é que pastor e padre podem se juntar? Velho e moço. Rico e pobre. Essa mistura dentro de uma caixinha é inacreditável porque lá no interior pastor é pastor, padre é padre, ninguém se junta muito, cada um no seu lugar. A velha história da comunidade. Vem? A velha comunidade. Aqui não. Aqui a cidade junta e ele ficou atrapalhado com isso e estava entendendo uma nova sociabilidade. E se a gente puxar um pouco esse fio é interessante porque a leitura do Caipira que parece ingênua segundo Martins é uma análise fina daquilo que toda escola de Chicago está fazendo que é mistura. Na cidade as pessoas se misturam. O Zinho fala isso. E o nosso, eu não sei se é o Chitãozinho ou o Chonoró, um deles, precisava ver se é mesmo que fez essa moda e o Chonoró. Bom de camarão. Procure na internet que vocês vão ver inclusive cantada que é uma maravilha. Não vou contar aqui porque não tem muito tempo e eu nem sei fazê-lo. Mas vale a pena porque isso é um pouco olhar etnográfico. Você pega às vezes uma sacada de um ator social que aparentemente não é nada teórico e ele ilumina e a gente segue o que ele está dizendo e ele vai ao ponto. Então, fecho com Martins e volto para o Antônio Cândido e para os outros autores. Todos esses autores, como é que eu estou de tempo, Heitor? Está ótimo. Está tranquilo. Está tranquilo? A gente começa a se animar e aí fazer o quê? Então, eu vou cortar um pouquinho aqui porque na verdade tudo isso é para animar vocês a lerem. A gente não vai poder contar tudo aqui. Então, a nossa função aqui é seduzir todo mundo para que lhe todos antropólicos. Não é ou não é? Vocês vão ter que ler além da bibliografia outras coisas e tal. Então, essa é um pouco a ideia de como a Escola de Chicago chega em São Paulo e funda os estudos de comunidade. Mas não é só em São Paulo. na Bahia tem um autor chamado Wagner que tem um estudo na Amazônia uma vila Itá uma vila amazônica. Então, ele tem um estudo baseado nessa leitura toda sobre a Amazônia. Na Bahia também tem muitos estudos. Então, houve uma época muito interessante onde esses estudos de comunidade de certa maneira dominaram a reflexão sobre a questão da cidade. Mas não ficou por aí. Há sempre um mais no meio que é um pouco como a reflexão foi se desenvolvendo. Se a Escola de Chicago teve a chancela da Escola de Chicago em 35 nós temos uma outra escola que é uma outra missão chamada Missão Francesa que veio para onde? Para cá. Para a fundação da Faculdade de Filosofia. E aí vieram Devis-Troz, Montbeck, Bastide, aí veio uma linha que era europeia justamente para dar base para essa outra escola aqui que se tornou um contraponto à Escola de Sociologia e Política. Elas tiveram contrapontos. Se bem que, por exemplo, Floresta Fernandes que estudou na Escola de Sociologia e Política ele vem para a USP e ele é uma grande figura. E aí se produz uma antinomia muito interessante em termos acadêmicos que é os estudos de comunidade da sociedade. De novo, olha, comunidade e sociedade de volta, a velha antinomia para mostrar que é o seguinte, a discussão era essa, os estudos de comunidade pela leitura dos sociólogos agora da USP eram estudos muito micro que ficavam dentro do recorte do seu estudo específico. Enquanto que a sociologia agora com base em Zimmel, Weber, Mannheim analisava essas coisas do ponto de vista macro, quer dizer, as classes sociais, outros em movimento, grandes referências. Então havia um contraponto entre o micro e o macro, entre o empírico, muito empírico, vamos dizer, recortado e a perspectiva mais ampla da análise das grandes variáveis, das macro-variáveis. isso rendeu uma discussão aqui dentro no ambiente intelectual paulistano, dentro da USP também, em que há várias economias, o próprio Florestan fez, o Taviani junto com o Taviani e com o Horacinho Nogueira tiveram uma discussão sobre isso, foi para os jornalistas de antropologia e de sociologia, enfim, rendeu essa polêmica. Mas tudo bem, os detalhes não interessam, o que interessa é pensar que essas duas perspectivas, aliás, o Taviani e o Kant e o Florestan, inclusive, diziam que o que nós antropólogos fazíamos é uma espécie de sociometria. A gente era muito bom fazer pesquisa de campo, mas na hora de interpretar tinha que ser sociólogo, porque eles tinham os grandes esquemas explicativos. Vocês imaginem como os antropólogos reagiam a isso, a história de que você fica preso no seu objeto e tal, então é uma grande perspectiva. Isso rendeu muito, alimentou a discussão, aqui mesmo dentro da Faculdade de Filosofia, depois no Departamento de Ciências Sociais, e aí entra, na verdade, uma perspectiva de formação da nossa linha de análise, que é a presença de duas mulheres importantes na formação aqui na antropologia, que é a Ruth Cardoso e a Eunice Durand. A história, não vou ligar os detalhes das brigas de departamento, que isso ocorre em todos eles, porque ela que forma, de certa maneira, a base da reflexão, havia uma outra professora muito interessante, que era a Giocona Mussolini. Ela era formada na Escola de Sociologia e Política, mas ela era uma pessoa, ela nem terminou o doutorado, porque ela era muito preciosista, e ela trabalhava com populações, digamos, caigangue, fez trabalho com populações indígenas, mas também foi assistente lá na Maria Antônia, na cadeira de antropologia. então havia uma passagem de Sociologia e Antropologia, as pessoas migravam. Vejam bem, o Florestan Fernandes, o grande trabalho dele mostrado foi sobre o Stupinambá, depois ele vai fazer Sociologia. Então havia um trânsito, muito interessante, Sociologia e Antropologia, mas aos poucos, as linhas vão se fortalecendo. E nós temos, então, a Ruth e a Eunice, eu chamo isso uma nova perspectiva, os caminhos se separam, porque tanto a Ruth e a Eunice eram formadas, a Eunice fez o trabalho com o Egon Chavo, a Ruth depois terminou com o Florestan, mas elas tinham como base essa análise estrutural funcionalista e aos poucos, a Ruth trabalhou com migrantes japoneses e a Eunice com migrantes italianos. Depois do doutorado da Eunice foi sobre famílias de migrantes, elas estavam começando a perceber, saiu um pouco da ideia de índio, negro e migração, que eram um pouco as grandes três chaves da antropologia, das ciências sociais aqui em São Paulo e na antropologia. A Ruth e a Eunice, elas começam agora a serem sensíveis a uma mudança que está ocorrendo na cidade de São Paulo. Vocês vejam, até os anos 50, mais ou menos, ocorre essa polêmica toda. A partir dos anos 60, que elas defendem as suas teses, elas começam, então, como voluntárias, elas são voluntárias de colaboradoras aqui na USP, e começam a se abrir, digamos, para uma nova reflexão sobre o que ocorre na cidade. E o que está ocorrendo agora em São Paulo? A mudança fora dos campos e dos muros da universidade. Dos anos 60 em diante, vocês sabem muito bem, com o golpe militar, nós temos uma derrota da classe operária. essa derrota significa que a vanguarda da classe operária, os movimentos operários, eles saem do chão de fábrica, onde fazia a sua política, dos sindicatos e dos partidos políticos, e tem um refluxo. Para onde é que eles vão, na verdade? Onde eles sempre estiveram. Eles voltam a ser vistos como moradores, não mais como ativistas políticos. Não porque houve uma mudança, por causa da conjuntura. Então, o que eu chamo de refluxo é uma perspectiva de mudança da própria política. A grande política feita nas instituições, agora ela vai aparecer como micropolítica no ambiente da sua moradia. Aquilo que era bairro dormitório, agora vira bairro de modo de vida. Eles moram lá, eles vivem lá, tem os movimentos sociais urbanos, a luta por, vamos dizer, por melhorias do espaço urbano. E aí entra de novo na perspectiva que a Ruth e a Ulisse mostraram, que é a presença do protagonismo feminino. São as mulheres, as primeiras, na verdade, que sempre fizeram isso, mas isso não era valorizado. Agora o trabalho delas nas associações, nos abaixo-sinado para creche, para iluminação, para melhoria urbana, começa a aparecer na sua real dimensão, que é a política. Até então, assistencialismo, coisa de bairro, de vizinhança, de mulher, nada valorizado em comparação com o que os maridos faziam a grande política. Agora, essa grande política em função de uma derrota, de um refluxo, ela agora reaparece de outra forma, com novos atores sociais. Então aí a presença agora do morador inaugura uma perspectiva nova de relação com a cidade, porque ela vai agora mostrar, digamos, essa transformação. e a Eunice dizia isso, não é que a antropologia era melhor que as outras disciplinas, é que o seu objeto, entre aspas, se tornou agora protagonista. E agora, para quem que as ciências sociais, a sociologia, a ciência política e tal, que estava acostumado com aquela figura macro, o operário, a vanguarda da classe operária, a luta de classes no plano mais geral, agora se ligaram com aquele morador de periferia que está morando num espaço da vizinhança, por exemplo. Quem é esse cara? O que ele come? Como é que ele se diverte? Qual é a sua crença? Quais são as suas festas? Como é a sua relação de vizinhança? Isso não se sabia, porque era o operário, agora é o morador. Não deixa de ser operário, mas agora a leitura dele no seu modo de vida causa perguntas, tais perguntas. E quem é que vai responder? Antropologia, porque sempre fez estudo de parentesco, de família, de culinária, de festas populares, de relações comunitárias. Isso é o que a antropologia sempre fez, na verdade. Só que agora esse seu conhecimento é positivado porque ele vai mostrar como é o modo de vida que ocorre nesse espaço privilegiado que agora é a periferia de São Paulo. Então vejam que interessante como o contato, digamos, da reflexão teórica e metodológica, ao escutar o que o outro está dizendo e as mudanças, ela termina construindo ferramentas e perspectivas para poder dar conta dessa mudança. E foi o que a Ruth e o Inici fizeram, de certa maneira. Elas inauguraram, de certa maneira, uma nova forma de poder pensar essas mudanças, que agora, se vocês lembrarem muito bem, essa cidade agora é aquela perspectiva, o direito à cidade. Não é simplesmente agora a grande política. Morar nas cidades, os movimentos sociais urbanos estavam reivindicando o modo de vida, que é a perspectiva da UFF, direito à cidade. E isso gerou um conjunto de pesquisas dos seus orientantes. Vejam uma coisa, elas nos informaram, os alunos que vieram estudar como Ruth, que eu inicio aqui, eles, na verdade, foram de vários lugares do país. O Gilberto Velho, por exemplo, foi da Ruth Cardoso. Gilberto Velho. quem mais? Alvas Aluar, da Inícia Durã. Eu tenho aqui o nome de Fonduzel, mas vocês verem que, na verdade, elas formaram uma primeira geração de antropólogos urbanos, não só paulistanos. Abriu para vários lugares e cada um foi para o seu lugar e fez as suas pesquisas. Eu sempre brinco que o Gilberto foi lá para o Rio de Janeiro, e enquanto nós, paulistanos, ou que trabalhávamos aqui, estudávamos a periferia, o Gilberto Velho estudava as camadas médias. Ficou muito engraçado isso, porque, é claro, ele tem um trabalho clássico sobre aquele prédio da Porto Meso do Rio de Janeiro, e ele que vai incorporar o Goffman, por exemplo, muito mais do que nós aqui. Então, a própria escola de Chicago, ela oferece um quadro geral para cada um buscar a sua inspiração e o seu recorte empírico para poder dar conta dos seus objetos. Nós temos, então, a escola do Rio, a periferia em São Paulo, nós temos um lugar onde se estraia a classe operária. No Rio, a própria topografia, a zona sul e a região das favelas, por exemplo, dá um recorte muito próximo. Então, isso abre, não é que isso determina a pesquisa, mas, na verdade, tem que levar em conta a própria distribuição dos atores sociais no espaço urbano. Isso não pode ser deixado de lado, não é trivial. O lugar que ocupa e a forma como ocupa vai, de certa maneira, levantar questões. E aí, nós, os alunos da Rússia da Unice, cada um de nós abrimos um campo de pesquisa, tem um trabalho que eu gosto muito da Tereza Caldeira, ela trabalha com as mulheres no jardim. Como é que é o nome do jardim que a Tereza trabalhou? Bom, daqui a pouco eu lembro. Enfim, ela trabalhou com um grupo de mulheres que chama a política dos outros. Então, as mulheres fazendo a política. E assim, vários autores, alunos, colegas nossos, começaram, então, a fazer recordes específicos. E aí, uma coisa interessante. Uma novidade teórica era que, até então, aquela passagem da antropologia para a sociologia e tal, a base genérica nossa era um pouco estrutural-funcionalismo. Dava, um pouco, uma perspectiva mais geral para analisar essas mudanças todas. Agora, é preciso, em contato com essas mudanças que estão ocorrendo, inventar quadros de referência novos. não dá mais para ficar com os grandes quadros e fazer a gente maria mais do mesmo. Tem que, agora, dar conta da mudança. E o que a gente tem que fazer? Buscar novos autores. Então, tivemos que ler Gramsci, tivemos que ler Hogarth, tivemos que ler Castells, e vários outros autores que não faziam parte do nosso conjunto de antropólogos. Eram autores que estudavam essas formas emergentes e nós começamos a ler esses autores para construir quadros de referência. Vejam que interessante. Era uma novidade. É uma novidade que modifica a própria perspectiva metodológica e teórica de analisar. Esses autores analisavam essas mudanças e nós tínhamos um encontro que se chamava o Encontro das Segundas-feiras, onde a gente lia esses autores e contávamos as nossas pesquisas. Era também uma mudança didática. Veio do grande catedrático chegar e dar aula, como era então, era chamado catedrático em História Reforma, agora com a Ruth, com a Eunice, nós nos reunimos para ler esses autores e formar os nossos quadros de referência para poder dar conta de algo diferente, algo que estava pedindo para ser pensado, que eram essas mudanças. Vejam, então há um protagonismo da antropologia, de certa maneira, ela se coloca agora no plano das outras ciências sociais, a sociologia e a ciência política, trazendo um recorte novo, que antes era, de certa maneira, estava, de certa maneira, submerso, mas ele não era tão valorizado. No entanto, agora, o modo de vida desses trabalhadores é fundamental para entender as mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Com isso, cada um de nós faz um recorte e agora está quase na hora. Vou contar só por onde foi a minha pesquisa, mas não vou contar ela inteira, só para vocês verem como o contato com o outro, na verdade, ele termina abrindo campos inusitados na pesquisa. Depois o Heitor pega isso e vai mostrar os outros recortes e tal, mas por enquanto eu fico nesse que é um pouco a minha própria trajetória. eu vou pegar desse conjunto todo de novidades que ocorrem na cidade uma coisa que não tinha a menor importância. Todo mundo estudando política, modos de vida, as festas também, o trabalho, então eu vou trabalhar com circo-teatro, como se isso tivesse alguma relevância para o modo de vida dos trabalhos. No entanto, ele tinha a ver um pouco com a minha trajetória, porque eu fiz o meu mestrado em sociologia no Chile, na Flaxo, e lá eu estudei a minha pesquisa chamou Os Contos Camponeses como Produtos Ideológicos. Isso estava no contexto do governo do Allende, vamos dizer, da experiência socialista chilena, em que havia, de certa maneira, uma necessidade de explicar e de trabalhar e refletir sobre aquela experiência. E eu não fui eu que escolhi o meu, naquele tempo não dava para a gente escolher o objeto. Quem escolhi foi o meu orientador, que o livro Emílio de Ípola, que por sua vez foi orientando no alto sério. Vejam só a linhagem, depois a gente vai falar das linhagens também. Essa linhagem aí era o alto sério de Emílio de Ípola e a minha figura lá fazendo um pequeno estudo em Temuco, no sul do Chile, sobre contos camponeses. Por quê? Porque a ideia era a seguinte, dentro da perspectiva mais marxista, os camponeses, os pequenos proprietários, são os mais reaços a qualquer mudança. Eles são muito conservadores, diferentemente dos estudantes fazendo as suas passeatas, os operários e tal. Os proprietários mantêm o seu modo de vida tradicional, convencional. E eu fui analisar os contos camponeses, como é que eles contavam as suas histórias, inclusive até contos fantásticos, para entender, o que o Emílio me falava, uma maneira de pensar, até para eles serem, digamos, cooptados ou ganhos para a revolução socialista. Essa era uma ideia muito genérica. o interesse é que eu fui fazer a pesquisa com eles, amparado em dois autores, que eram, já que eu estava trabalhando com o material discursivo, na época, havia a eclosão do estruturalismo, não só com o Lévi-Strauss da antropologia, mas também na linguística. Eu trabalhei com o Saussure, com o Saussure, na base de coisas, Gremas, que se chama a semântica estrutural, para dar conta da organização da fala dos camponeses. Então fiz esse trabalho, não sei se ajudou muito na redução, acho que não, mas enfim, eu fiz a minha disciplina, o meu mestrado, e quando eu volto para o Brasil, ficou a ideia de trabalhar com uma cultura popular. Aquela era camponesa. Quando eu chego aqui ao Brasil, de volta, depois de uns anos de exílio, eu quero continuar trabalhando com cultura popular, mas agora na cidade, que eu vim para São Paulo, fazer um doutorado aqui, e me chamou a atenção um entretenimento que ao mesmo tempo era rural e urbano, que é o circo-teatro. O circo-teatro, ele é nômade, vocês devem lembrar, devem conhecer, escutar, circula pelas cidades do interior, levando teatro, também pelas cidades e tal, e leva algum tipo de literaturgia. Não contei isso para vocês, contei? Não. Não, não, não. Fico meio preocupado, porque eu já contei tanto essa história. Mas isso vai ser importante para vocês, por isso a missão para eu terminar. Para quem está fazendo, começando suas pesquisas e fazendo projetos de pesquisa, vejam qual foi a estratégia que eu tive que utilizar para, naquele contexto da análise que a gente estava fazendo com a Rúdica Eonice, fazer um projeto de pesquisa, apresentar uma fapesta que eu precisava de bolsa para poder continuar a pesquisa, e tinha que fazer um projeto viável, né? Mas um projeto viável estudando o circo era uma coisa meio fora de padrão, né? Então eu tinha que fazer um projeto daqueles. O que aconteceu? Eu tinha uma colega agora, a Maria Lúcia Montes, que agora está passando por uma visão de saúde, eu trabalhei com ela e tal, nós dois estávamos trabalhando com o circo e nós tínhamos uma professora fantástica, na letras aqui, que era a Marise Meier. a Marise Meier estudava no campo, veio para cá e ela fez um grupo que se chama Instituto de Altos e Baixos Estudos, que ela tinha estudado na França, mas ela estudava também comédia de l'arte, a formação do romance popular, o romance de folhetim, o romance de carregação, tudo que era assim, meio popularzão, ela estudava, então ficou Altos e Baixos Estudos. E com ela eu fiz um curso e digo, bom, circo, teatro, na verdade, ele não é uma coisa trivial, ele tem como recurso, como referência a comédia de l'arte do século XIII e XIV, o melodrama do século XIX, com isso eu construí um projeto dizendo qual foi a importância do circo, é uma forma de dramaturgia popular, que está vinculada a formas tradicionais europeia, e com isso eu conseguia bolsa, não sei se foi por isso, mas eu tinha que fazer um projeto muito bem articulado, um projeto muito bem articulado em si, na verdade, e tinha uma teoria, uma hipótese que era será que o circo teatro é conservador ou é progressista? Porque na época a discussão era ideologia e cultura. Vejam, a gente tem que conversar com a conjuntura da época, fiz isso, e vou agora só fazer a última coisa de etnografia, para fechar com etnografia, que é, eu fui a campo fazer a pesquisa com esse aparato, com todo esse conjunto de leituras e tal, do melodrama, da comédia dela arte e tal, vou fazer a pesquisa etnográfica no Jardim Três Corações, do Grajaú, encontro lá o circo Bandeirantes, cujo proprietário era o Chico Biruta, e vou assistir as comédias e as peças de teatro e tal, e começo a perceber que aquele entretenimento fazia parte de uma rede mais ampla de lazer, que era o modo de vida dos trabalhadores, eles faziam ir no circo, mas também faziam uma expedição, faziam uma romaria para a parecida ao norte, como podiam, iam para a Caverna do Diabo, no Vale do Ribeira, iam para Carabatatuba, quando tinha um tempo de alugar um ônibus, então tinha um jeito de organizar o seu tempo livre, que não era trivial, fazia parte do seu modo de vida, digo, olha, o circo faz parte desse conjunto e começou a ampliar, saía daquela coisa muito literária e começou a fazer parte do modo de vida deles e mostrando que o tempo livre não era desimportante com relação ao trabalho, então tem aquela dicotomia, trabalho e lazer, né? Comecei a fazer a pesquisa e agora, eu passo só para a perspectiva etnográfica, eu fui fazer a pesquisa fiel ao meu projeto, que era a pergunta, era o circo, teatro é conservador ou é progressista? E ao fazer a pergunta para eles, não desse jeito, evidentemente, eles me disseram assim, professor, pouco importa que o circo, teatro seja conservador ou progressista, o que importa é que é o lugar que a gente se diverte e a gente se encontra. Meio que desmantelou toda a minha argumentação teórica, e agora, eu sigo o que eles estão me dizendo ou sigo o meu projeto aprovado? Essas são duas alternativas. E aí depois, o objetivo é o seguinte, quando a gente faz um projeto de pesquisa, de acordo com todos os figurinos que tem que ser feitos, a gente o faz, mas com a secreta esperança de que o campo muda. Porque eles sabem mais do que a gente, de certa maneira. Não é que eles sabem, eles vivem, então, portanto, a perspectiva que eles dão podem modificar. Então, essa é um pouco o dilema do etnógrafo. A gente tem que ir a campo armado com a nossa teoria, com a nossa metodologia, com toda a discussão que vocês viram, mas, na verdade, vai a campo, quem sabe, os nossos interlocutores abrem uma perspectiva de análise muito mais interessante. Foi o que aconteceu. E foi aí que apareceu, então, a ideia do meu trabalho depois, onde a gente vai falar mais na metodologia, que é aquela ideia seminal que foi a ideia do pedaço. A ideia do pedaço surgiu de uma maneira, assim, categoria nativa. E categoria nativa absolutamente trivial. O pedaço é uma palavra comum, não tem nada de teoria nela. no entanto, era o jeito com que eles classificavam a maneira de se encontrar. O pedaço, o grupo de futebol de Vars aí, o pedaço ia junto, porque os torcedores também, num outro espaço, então o pedaço ia junto. Comecei a olhar, pensar naquilo e tal, de que coisa interessante, parece ser um jeito de sociabilidade ligado à desenhança. Mas aí entra a coisa metodológica que eu quero desenvolver com vocês mais tarde, que é a ideia de que uma categoria nativa você tem que levar a sério, mas você tem que trabalhá-la. você tem que fazê-la, forçar, digamos, ela a dizer mais coisas do que aparentemente ela disse. E para poder fazer isso, eu aperei para um outro antropólogo do Rio de Janeiro, que é o Roberto D'Amato. O D'Amato trabalha com a casa e a rua. Essa é a dicotomia que ele vai explicar o dilema da sociedade brasileira, a casa e a rua. Mas lembrem, o D'Amato não tira a casa e a rua do estudo do Rio de Janeiro, ele vai trazer os apinagés, quando ele faz a etnologia. É de lá que ele traz a ideia do centro da aldeia e com as casas ao redor da ideia da casa e a rua, espaço público, espaço primário. Ele aplica para o Rio isso, para a sociedade contemporânea e ela rende. E aí, digo, vou fazer render um pouco mais, enfia o pedaço no meio. Aí sai um triângulo. A casa, a rua e o pedaço. Cada uma delas apontando para um personagem paradigmático, a casa, a casa, como você sabe, o lugar do parente, as relações de consagrinidade e de atividade, a rua, o lugar do estranho, do perigo, mas também das oportunidades, e no meio das ruas, o pedaço, que era o lugar do chegado. Quem que entra na casa sem pedir licença ao parente? Faz parte da casa e é o lugar dele. Se entrar pela violência, a polícia é o alagrão, o abandito. O chegado pode entrar na casa desde que convidado e em circunstâncias especiais, o aniversário, o casamento, a festa, a cerveja, o carro de casa. Então, é um lugar intermediário. Com isso, a ideia do pedaço, ela discutiu com uma teoria pré-existente, ela se introduziu ali e ela adquiriu, de certa maneira, uma efetividade mais ampla porque foi forçada a falar para além do contexto que ela surgiu. Então, ela reconhece, digamos, a densidade para os nativos que se utilizavam para se referir ao modo quando eles fazem a sociabilidade básica, mas agora ela pode ser aplicada talvez em outras circunstâncias, que é o que eu fiz com esse livro aqui chamado Da Periferia ao Centro. Então, Da Periferia ao Centro eu saio com toda aquela análise feita com a Ruth, com a Eunice sobre a periferia e tal, como é que é o modo de vida lá e agora vamos ver o que acontece isso no centro? Isso era um desafio. Então, na verdade, quando a gente perde uma perspectiva heurística como essa que eles me deram, é possível forçar um pouco mais e ir abrindo espaço e fazendo com que essas categorias criadas a partir do campo elas se transformem em ferramentas de análise para uma circunstância muito vazia. Que foi o que aconteceu um pouco na minha trajetória, mas eu vou parar por aqui porque eu queria dar para vocês um pouco essa construção. a ideia justamente era passar numa construção toda que a gente faz a partir da... Contrariamente à ideia que às vezes o senso comum você tem que a antropologia é o seguinte, você chega, lembra que eu falei para vocês na aula passada por que aquele marqueteiro dizia que era etnografia? Etnografia é uma espécie de estágio na favela, não é bem um estágio na favela, mas tudo bem, quando a gente vai para a favela e entra em contato com eles, eles nos dizem coisa do seu modo de vida, é possível construir um arsenal de ferramentas que sejam efetivos para pensar aquilo e mais além. Esse é o jeito da antropologia a construir, digamos, a sua caixa de ferramentas. Ela não renega todo esse percurso que eu falei para vocês desde Weber com a cidade da Baixa e da Bemédia, chegando na escola de Chicago, na reflexão sobre São Paulo e nas nossas pesquisas, essas pesquisas bem pontuais. A ideia é a gente não ficar preso na pesquisa pontual vai ser uma discussão que a gente vai ver na parte metodológica para também tirar aquela ideia de que antropólogo, como diziam alguns autores da sociologia clássica, fica preso dentro do seu recorte empírico. A gente pode sair dele na verdade. Depois nós temos uma reflexão talvez dentro do final de fazer com o reitor que é uma dicotomia com a qual a gente trabalha em termos heurísticos que é uma antropologia da cidade e uma antropologia na cidade. Isso ajuda a gente a colocar opções e co-opções, complementações, disputas e tal para ampliar a nossa recorte empírica. Eu acho que eu paro por aqui, né? A gente está bem na hora, já vem na hora, na verdade, agora eu descanso um pouco e passo a bola para o reitor que ele vai dar uma continuidade. A primeira, eu passo para ele. só para falar um pouco sobre o reitor, então, o reitor fez mestrado aqui em antropologia, fez depois doutorado em sociologia aqui também na USP. O mestrado ele pesquisou shopping centers, a sociabilidade nos shoppings e o doutorado foram as centralidades de São Paulo. Então, acompanhando, por exemplo, as transformações na cidade a partir do reitor sudoeste. Então, como esse reitor foi orientando de certa forma as transformações ligadas às empresas, ligadas ao setor financeiro e a criação de novas centralidades em São Paulo. Depois de várias pesquisas foram realizadas, pesquisas em São Paulo, fora de São Paulo, pesquisas na Holanda, mas uma pesquisa que eu quero destacar, uma pesquisa que foi até feita, que eu participei também, feita coletivamente no GEAC, foi uma pesquisa no bairro da Luz. Explica o que é a GEAC também. Ah, é. O reitor pode falar. Mas é um grupo de estudos, o reitor, um grupo de estudos de topologia da cidade que a gente realizou uma pesquisa sobre o bairro da Luz e com um pequeno foco assim na Crecolândia. Então, foi uma pesquisa até para a gente que foi interessante, foi uma pesquisa que a gente deu ter rendido alguns frutos até, agora a Crecolândia virou um espaço no álcool de pesquisa importante em São Paulo e foi uma pesquisa longa também. E uma pesquisa que até depois a gente pode nessas abordar a gente tem que comparar, porque acho que depois de manhã seria legal até apresentar um trabalhinho que a gente fez também aqui no Nau, que propõe novas formas de trabalhar a etnografia. Então, seja uma etnografia coletiva ou uma etnografia compartilhada. Algo que o pessoal no Labinal está fazendo, o pessoal do GEAC está fazendo. Então, é uma mitologia que, na verdade, tem rendido frutos em diversos grupos. Além disso, acho que vale a pena também enfatizar, acho que o reitor pode falar um pouco, que no segundo semestre o GEAC oferecerá um curso também ligado à etnografia urbana com um outro enfoque, um enfoque até no centro de São Paulo, um enfoque também metodológico sobre novos desafios colocados pela etnografia. Então, acho que fica aberto também o convite para vocês no segundo semestre para esse curso, que é um bom complemento. É uma segunda etapa, dá para pensar uma articulação com o curso que a gente está dando. Então, vamos passar. Bom, boa noite. Eu vou, na verdade, vou tentar fazer pontos com o que o Mariani trouxe até aqui, que, enfim, já são quase bastante consistentes sobre a antropologia brasileira, a antropologia urbana e um pouco esses desafios de enfoque e as cidades que são trabalhadas. Acho que o primeiro dado que eu queria trabalhar é de um livro da Marisa Correia chamado Traficantes do Simbólico e outros ensaios sobre a história da antropologia. É uma antropóloga que, dentro dos seus trabalhos, vai abordar a questão da história da antropologia e eu estou me valendo de um capítulo que é a antropologia no Brasil de 60 a 80. Talvez ajuda um pouco a pensar temáticas que foram trazidas pelo Mariani, sobretudo com relação a esse quadro que se configura nos anos 70 e 80, que eu acho que vale a pena retomar, inclusive, em cima de algumas ideias que o Mariani trouxe e estruturar posteriormente. Porque, para um quadro, digamos, mais atualizado do que seria a antropologia urbana brasileira, a gente precisaria compreender a institucionalização dos programas de pós-graduação de antropologia e depois de antropologia urbana no Brasil nesse período, na passagem dos anos 60 para os 70. E é interessante, porque, por exemplo, a USP, isso também um tamanho que eu tinha falado, quer dizer, essa experiência, digamos, primeira experiência de 32 que condiciona o surgimento da Escola Livre de Sociologia e Política, para a formação de quadros, quadros de uma elite dirigente. Agora, a USP, nos anos 60, vai ter um episódio da Maria Antônia. Quer dizer, a USP funcionava, digamos, a área das ciências sociais, não sei como era esse nome, já nessa época, a Escola de Filosofia, ela funcionava na Maria Antônia. E em 68, a gente vai ter a chamada Guerra da Maria Antônia, um momento em que, enfim, tem conflito com os alunos do Marquês e a USP, vamos dizer, se muda para a cidade universitária. Então, e é interessante, porque em 1970, também a gente tem uma reforma universitária, a aposentadoria forçada de vários professores que já estavam, que eram fundadores da USP, e um novo quadro que se forma a partir do início dos anos 70. É interessante, por exemplo, porque Rúdica 12 e Eunice Durand, que Maiane acabou de falar, que são pessoas importantes na fundação dessa antropologia urbana paulista, até 70, elas trabalhavam no sistema de cátedra, ligado ao Erwin Schad e outros pesquisadores, ou seja, foi o que fez com que elas se tornassem pesquisadoras da questão da migração, que eu acho que também é um termo importante frisado pelo Maiane, não migrante, vai ter um papel importante na própria antropologia urbana. Na escola de Chicago, por exemplo, quando trabalhava nos anos 20, uma das perguntas era entender como é que os migrantes, seja os migrantes do campo que vinham para a cidade, principalmente migrantes negros, bem como os migrantes que vinham do leste europeu e de outros lugares, como é que eles eram assimilados na cidade, como é que eles, vamos dizer, dialogavam com a cultura, tinham uma reflexão muito explicativa sobre a cultura urbana. E a migração, portanto, e o migrante é um agente por excelência de uma rejeição muito significativa no campo da antropologia urbana. Isso vai aparecer numa outra chave nos trabalhos que foram desenvolvidos por Ruth Cardoso e Eunice Durand. Ruth Cardoso vai fazer um trabalho com japoneses, né, e Eunice Durand com italianos, mas numa chave um pouco diferente já da escola de Chicago. Como o Maiane falou, é interessante porque a escola de Chicago, ela se desenvolve, depois ela tem um certo declínio nos Estados Unidos e ela volta, ela volta a ter uma força significativa no Brasil na antropologia carioca e não na paulista. Então, eu acho que talvez até em termos de questões urbanas, assim como o Maiane falou de Paris, falou de Chicago, eu acho que, e falou de São Paulo também, nos anos 70 e diante, se torna capital a gente entender o que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são duas cidades que vão ser uma certa referência de uma certa reflexão sobre o urbano e sobre o tipo de antropologia que advém desse processo. Então, a USP, ela vai ganhar uma nova institucionalização a partir dos 70 com a reforma universitária e aí, Ruth Cardoso e Eunice Durand se tornam figuras capitais nesse processo. Inclusive, elas vão ser, como o Maiane já adiantou, orientadoras de pesquisas, elas vão orientar trabalhos de antropólogos que depois vão ser fundadores de outras escolas. Isso está presente tanto numa pergunta da Marisa Corrêa, com relação às teses defendidas, quanto também no livro do Manhã, e da periferia ao centro nessa primeira parte, que são os orientandos de Eunice Durand e Ruth Cardoso. Então, vejam só como é interessante, a Eunice Durand orienta o mestrado de Antônio Arantes, que era um antropólogo que estava na Maria Antônia, quase se tornando efetivo. Aí você tem todo o expurgo de 69, a aposentadoria forçada, ele sai de lá e ele se torna um dos professores fundadores do programa de antropologia da Unicamp, do início dos anos 70. Então, a gente, por exemplo, além da USP, do estado de São Paulo, a Unicamp começa a se tornar um espaço importante de formação de antropologia e depois de pesquisas também. Gilberto Velho, por exemplo, esse também é uma outra figura importante. Quer dizer, Gilberto Velho defende o doutorado em 75 na USP com orientação de Ruth Cardoso. E Gilberto Velho depois vai ser, digamos, o fundador de uma escola importante de antropologia urbana no Rio de Janeiro. Quase que a gente dá para falar, quer dizer, dizer que Gilberto Velho e Guanyane são duas figuras fundamentais na compreensão da antropologia produzida no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Antônio Arantes também vai ser importante, mas Antônio Arantes é alguém que, a partir de um certo momento, ele deixa, ele para a vida acadêmica e ele se dedica muito ao enfrentamento de questões do estado. Então, ele também forma na escola, mas ela, num certo momento, ela se, interrompe com relação a esse desenvolvimento. Então, o que eu acho que é importante frisar, e acho que o Guanyane já falou, Eunice Duran e Rússio Cardoso estão num momento de fundação de uma antropologia urbana paulista. Uma reflexão teórica que é de ruptura com relação à escola de Chicago. Daqui a pouco eu vou falar do Gilberto Velho e do diálogo que ele vai ter com a escola de Chicago. No caso de São Paulo, a gente tem, e aí entra também uma outra dimensão importante, já frisada pelo Guanyane também, que é o diálogo entre antropologia e sociologia. A gente viu, por exemplo, na escola de Chicago, como você tem etnógrafos urbanos que eram sociólogos que faziam etnografia. E essa, digamos, essa perspectiva da etnografia feita pela sociologia, feita pela antropologia, ela continua também nos anos 70, 80. Até hoje, a gente tem, por exemplo, etnógrafos notáveis que não são necessariamente antropólogos, como Gabriel Feltran, que trabalha com violência urbana. Não é um antropólogo, mas é considerado um super etnógrafo e tudo mais. Nesse momento específico, Rude Cardoso e Eunice Durand estão preocupados justamente com a criação de um campo de antropologia que tentasse dar conta das mudanças que estavam no curso, das rápidas mudanças em andamento de um campo específico dos anos 70. Ou seja, num quadro de autoritarismo decorrente da ditadura militar, num quadro de que começam a surgir os movimentos sociais urbanos já frisados pelo Maniani. A gente tem um declínio do operariado naquele momento, depois ele vai retomar uma certa força a partir da criação que veio a ser o PT no final dos anos 70. Mas, ao longo dos anos 70, a ênfase se volta sobretudo para a questão dos moradores. Mas moradores, no caso de São Paulo, das áreas periféricas. Então, a periferia se torna um tema central na reflexão da antropologia e no diálogo da antropologia com a sociologia urbana nesse momento. É um pouco isso que explica, portanto, o papel desempeado por tanto Ruti Cardoso como o Eudice Durand, que, por um lado, dialogavam com a teoria da antropologia, do que havia, por exemplo, de reflexões já sobre sociedades indígenas, sobre sociedades camponesas, etc. Mas havia uma certa insatisfação na época também com a necessidade de dar conta daquilo que estava em mudança, com aquilo que estava em transformação. E o que aparecia como mudança muito significativa naquele momento era o novo modo de pensar política, em parte. Quer dizer, é um pouco isso que o Maiana falou, do protagonismo que esses agentes que moravam nas áreas periféricas começam a ter na sociedade brasileira num momento de redemocratização. Eu acho que esse é um grande desafio que se colocava e tanto o Eunice como o Rudi Cador são pensadores que estão voltados a entender esse momento de uma rápida urbanização, de um crescimento metropolitano, de uma sociedade que estava se transformando rapidamente e, ao mesmo tempo, que tentavam enfrentar temas não canônicos. dialogando um pouco com o tema que o Maiano trouxe agora há pouco. Por exemplo, o lazer. O lazer, no momento que o Maiano vai fazer a pesquisa do circo, teatro, etc. não era considerado um tema canônico, sobretudo pela sociologia marxista, que vai colocar um acento no trabalho e não no lazer. Mas a antropologia começa a mexer justamente nesses temas que eram considerados temas, digamos, menores, para mostrar a potência etnográfica e a potência explicativa que se tinha ao se olhar para esses fatores. Por exemplo, o tema da família também. Quer dizer, nos anos 70, dentro da própria tradição socialista, a família era uma coisa considerada mais conservadora e tal, mas, quando você olha para o modo de vida nas áreas periféricas, a família é uma espécie de unidade de produção da vida fundamental. Se você não compreende o modo como se dá o arranjo familiar, você não compreende muito do que acontecia naquele período específico, naquele momento específico. Então, família, religião, começa também a aparecer como matemática. Novamente, a gente pega, pela tradição marxista, a religião, a princípio, seria algo a ser superado pela luta de classes. Então, tem um embate nesse momento, e uma temática que é o nisso, que trabalha muito nesse momento, que é o contraponto entre ideologia e cultura. Então, fenômenos culturais que eram entendidos dentro da lógica da ideologia, pela perspectiva sobretudo marxista, passam a ser olhados, graças ao trabalho de Eunice e Ruth Cardoso, como cultura. Como cultura. E aí entra, e a cultura na perspectiva antropológica entre a cultura com uma certa totalidade, onde, na verdade, não existe necessariamente um primado econômico sobre outras dimensões, mas há uma, como o Moos vai falar, da totalidade cultural onde há relações múltiplas entre vários aspectos relevantes a serem trabalhados. Então, Ruth Cardoso, eu misturando, na verdade, como eu falei, vou orientar uma série de trabalhos e uma série de teses de mestrado, de doutorado, de pesquisadores que depois vieram ocupar espaços em outros lugares. Tereza Caldeira, que vai fazer, vai defender o mestrado na mesma época que Maiane defende o doutorado. Alba Zaluar, que faz uma pesquisa também chamada Máquina Revolta, que é uma pesquisa pioneira sobre a questão da pobreza no Rio de Janeiro e a questão do tráfico de drogas. Cariceira Macedo, também, que vai depois dar aula na PUC. Gita Debera, orientada pela Ruth Cardoso, que vai se tornar docente na Unicamp. Tereza Caldeira, que depois vai virar professora da Unicamp. Maiane, que depois se torna docente aqui da Universidade de São Paulo. Bibia, Maria Fenômena Gregório, que faz o mestrado e o doutorado sobre a inovação de Ruth Cardoso e depois se torna docente da Unicamp. Sem falar de Antônio Arantes, que a gente já falou agora há pouco, foi orientando da Luz do ano 70 e depois é um dos professores fundadores da Unicamp. A partir desse campo, portanto, sai uma série de pesquisas que depois se tornam, num certo sentido, explicam o papel desempenhado pela Universidade de São Paulo e pela Unicamp na formação de um certo campo de reflexão antropológica bastante significativo. E é um momento em que esses experimentos, portanto, é uma teoria que ainda está se formando, é uma teoria que ainda dialoga com referenciais por um lado marxistas, por outro lado também estruturalistas, Unicamp vai falar muito dessa... Por isso que o autor série, que já foi falado aqui, aparece, porque ele é um autor que tentava, vamos dizer, juntar marxismo e estruturalismo, na mesma reflexão, ele aparece também com uma certa referência. mas o que importa frisar é que esses autores, cada um deles, por exemplo, Maiane, Teresa Caldeira, Antônio Arantes, começam, através dos experimentos etnográficos, a começar também a forjar novas teorias. Eu acho que quando Maiane fala dessa experiência do circo, eu acho que é um tema importante de frisar, que é o que a Marisa Peirano, que é uma antropóloga da Unicamp vai falar, que é a etnografia não entendida como metodologia, mas a etnografia como teoria vivida. A etnografia é um modo da gente, vamos dizer, formular inicialmente determinados aspectos teóricos, mas viver, através do trabalho de campo, o impacto nessas formulações, a ponto de depois a gente refazer um pouco e retomar as nossas próprias formulações teóricas. Eu acho que é isso um pouco que o Maiane está frisando, quer dizer, a questão do circo-teatro, com a hipótese da questão da alienação ou consciência, os interlocutores falam, olha, essa não é a principal questão, a gente quer se divertir, e o Maiane, através do olhar para o teatro, articulado a outras formas de lazer nas áreas perificadas, vai tentando entender isso que depois ele formulou como o pedaço, que é o que surge como uma teoria nativa e que depois vai se tornar uma teoria antropológica, uma teoria explicativa de uma forma mais abrangente. Eu acho, portanto, que essa é uma dimensão a ser ressaltada nesses outros autores que depois se tornaram referenciais. Tereza Caldeira, por exemplo, orientada pela Rúdica 12, vai fazer também uma pesquisa muito importante no início dos anos 80 sobre as imagens de poder nas áreas periféricas. No caso da Tereza Caldeira, a questão é entender essas dinâmicas dos movimentos sociais e urbanos, colocava uma questão que era o seguinte, nas áreas periféricas existe um novo modo de pensar a política, um novo modo de pensar o poder, como é que eles pensam o poder e os poderosos? Essa é uma pergunta que a Tereza Caldeira lança nesse momento. E é também um experimento etnográfico que depois vai se desdobrar de um conjunto de questões fundamentais para compreender a cidade. Digamos, portanto, que São Paulo, na passagem dos anos 70 para os 80, está sendo muito pensado a partir dessa chave da relação entre periferia e centro. Num termo mais contemporâneo, as margens da cidade estão implicando a necessidade de uma reflexão muito significativa. O que depois é contraposto por outras abordagens. Por exemplo, o próprio Manhã, quando fala o livro posterior, que é esse que ele publica mais recentemente, que é da periferia ao centro, é justamente uma tentativa de, a partir de uma pesquisa nas áreas periféricas, entender dinâmicas que vão se dar em outros espaços da cidade. Entendendo também o centro, não entender apenas a periferia, ainda que a periferia seja um espaço muito importante para compreender conflitos, violências, desigualdades. Antônio Arantes, por exemplo, é também um autor que vai formar uma escola importante, como eu falei para vocês, ou seja, ele tem uma passagem inicial pela Maria Antônia, rápida, depois ele sai da Maria Antônia, ali a perspectiva ficou muito complicada, ele é orientado pela Eunice Duranto, e ele é um dos fundadores da Unicamp. Antônio Arantes é um autor que também nos anos 70 está querendo entender a cultura popular. Nos anos 70 há essa dimensão da cultura popular, do fazer cultura, das classes populares, é uma dinâmica muito significativa. Agora, o que é interessante é que Antônio Arantes a partir dos estudos sobre cultura popular começa a se interessar cada vez mais pela dimensão do patrimônio, patrimônio cultural. Eu acho que essa é uma questão de muitos dados da pesquisa de campo que ele faz nos anos 70, é olhar para uma igreja onde se encontrava a população local, a associação de base, e ali eram discutidos vários problemas políticos. Um pouco como acontecia nos anos 70 nas comunidades eclesiais de base. O que é interessante é que, o que chama atenção nessa pesquisa é que ele começa a prestar atenção para o fato de que aquela igreja, talvez o patrimônio arquitetônico não fosse tão significativo, mas aquilo que acontecia ali era denso de significação para a população do bairro. Ou seja, começa a ter os primeiros passos de uma reflexão que depois o Antônio Arantes vai refinar muito, que é pensar a questão do patrimônio cultural, os significados populares do patrimônio cultural, e a dimensão do patrimônio imaterial, que é também algo que depois vai se tornar hoje muito sensível. Isso porque aí a trajetória do Antônio Arantes num certo momento, além de professor Dorincamp, ele começa a trabalhar no Condefate, ele é presidente do Condefate, depois ele vai para o IFAM, ele também assume a presidência do IFAM, é um momento em que, num certo sentido, ele recua, ele para de fazer pesquisas como ele fazia antes na universidade, se dedica muito a enfrentar uma outra questão que é uma das tarefas do Interlectual, que é enfrentar a questão do Estado. E Arantes vai ter esse papel. Agora, Arantes também, por essa, digamos, por esse papel de formação, ele também vai, vamos dizer, orientar trabalhos depois de intelectuais que vieram ocupar espaços importantes, como, por exemplo, Silvana Rubino, da Unicamp, na área de História, que é orientando de manhã, e Rogério Leite, da Universidade Federal do Sergipe, que vai fazer um trabalho sobre os contra-usos do espaço, Simone Frangela, que tem uma pesquisa sobre população de rua também, corpos errantes na cidade, alguma coisa assim. Então, acho que essa também é uma escola importante, é uma referência de pesquisa na área da antropologia urbana, embora depois o Antônio Arantes, e eu acho que também é importante frisar, como ele falou, às vezes existem livros que são bastante referenciais, que vão se tornando livros importantes. Então, Antônio Arantes tem um livro chamado Paisagens Paulistanas, em 2000, que no certo sentido também foi uma referência para muitos estudos sobre patrimônio, sobre a questão do uso da cidade, sobre as paisagens do ponto de vista social. Festa no Pedaço, produzido pelo Maniani nos meados dos anos 80, Política dos Outros, que é um livro também importante, produzido pela Teresa Caldeira nesse momento, e que são obras que vão sendo referenciais para essa perspectiva da prática da antropologia urbana. Numa outra linha, Gilberto Velho vai ter também um papel importante no Rio de Janeiro. Então, aí, como eu puxei bastante cidadinha de São Paulo, a gente acaba falando de São Paulo, São Paulo sempre. Gilberto Velho vai ter uma trajetória também muito importante no Rio de Janeiro, e ele também é considerado, vamos dizer, um dos fundadores da antropologia urbana brasileira. e, como já foi adiantado pelo Maniani, ao contrário da Escola Paulista, que, num certo sentido, a partir de um certo momento vai dialogar muito com o marxismo, com o estruturalismo e com outros autores, o Gilberto Velho no Rio de Janeiro vai ter um diálogo mais direto com a Escola de Chicago, com alguns autores específicos da Escola de Chicago, sobretudo, Goffman e Howard Becker. Goffman, por sua vez, é um autor que dialoga muito, faz uma espécie de continuação dos estudos do Zimmel, que foram citados também pelo Maniani. Então, é interessante quando o Maniani fala desse caminho da Europa, Estados Unidos e Brasil. É interessante pegar, por exemplo, que o Zimmel, quando ele surge no século XIX, a sociologia zimmeliana não era uma sociologia empiricista, era uma sociologia ensaística. Ele fazia ensaios sobre vários aspectos urbanos, ele falava, por exemplo, do bonde. Então, é interessante até uma ponte com o que isso não ainda está falando. Não é à toa que o Caipira se surpreende, porque chega ali no bonde e encontra vários atores sociais do mesmo espaço, porque quando o Zimmel está falando do bonde no século XIX, ele está falando isso. A nova mentalidade na cidade, na metrópole, é marcada pelo que o Zimmel vai chamar de proximidade física e distância espiritual. A cidade é o lugar da personalidade e o lazer, mas não é por um esnobismo, é por uma questão até de saúde mental. Você está próximo de muita gente, mas você está distante culturalmente, você está distante socialmente. O bonde ou elevador é um exemplo que o Zimmel dá das pessoas que estão próximas, mas não estão interagindo necessariamente. estão ali convivendo. A metrópole começa a definir uma nova espacialidade nesse tipo das integrações. Gilberto Velho vai fazer um diálogo com esses autores, ao mesmo tempo que você também vai dialogar com autores da antropologia de outras referências como Vitor Turner e Louis Dumont. Aliás, Dumont também vai influenciar o da Mata, ou seja, Gilberto Velho funda uma escola de antropologia urbana que está ligada também à institucionalização do Museu Nacional, que é um problema de pós-graduação que em 68 se institucionaliza no Rio de Janeiro. Então, acho que isso que acontece na passagem dos anos 60 para os 70 explica desdobramentos que vieram a ter ressonância nos estudos posteriores na área da antropologia. Então, Gilberto Velho vai dialogar. Agora, e é interessante também quando o Manini falou das camadas médias, porque Gilberto Velho introduz uma temática que também é inovadora para a época. Porque na época da ditadura, falar de camadas médias ou falar de ascensão social era meio palavrão. Mas Gilberto Velho não, a antropologia tem que se voltar para pensar as camadas médias e tem que pensar também, por exemplo, a questão da ascensão social que está presente no conceito que faz de projetos. o conceito de projeto tem uma raiz dumontiana, que é a ideia de você tentar ascender socialmente passando de um eto, digamos, popular, um eto de classes populares, mais coletivo, holista, para um eto mais individualista, mais fragmentado, ligado às classes médias. tanto que o estudo original que o Gilberto Velho cria no início dos anos 70 é uma pesquisa que ele faz num edifício de prédios de classe média baixa em Copacabana. Então, isso também é interessante, embora o Rio seja uma cidade de fortes contrastes e onde a favela é o contraponto, tem muita essa coisa do morro e do asfalto no Rio de Janeiro, Gilberto Velho tem um estudo inaugurado em 73 que é a Utopia Urbana que vai ser uma pesquisa num conjugado, num edifício de classe média baixa de Copacabana, justamente para tentar entender aquelas pessoas que saíam das favelas e pensavam em ascender socialmente morando em Copacabana, que era um bairro prestigioso na época, embora se tivesse com um prestígio em declínio, nos anos 70, Ipanema já tinha se tornado um bairro mais prestigioso que Copacabana. E é a partir dessa pesquisa que depois se tornou no livro Utopia Urbana, Gilberto Velho vai inaugurar também uma linha de abordagens sobre as camadas médias, sobre a questão do prestígio e muito informado pelo Goffman, pelo Becker, ligado, por exemplo, na questão do estigma, que é uma temática que Erwin Goffman trabalhava muito, a estigmatização. Estigmatização estava presente, inclusive, nos atores sociais pesquisados pelo Gilberto Velho nesses edifícios, que eram pessoas que saiam das favelas, pensavam na ascensão social, mas morando em Copacabana eles acabavam sendo estigmatizados por outros moradores de outros prédios que falavam assim, puxa vida, Copacabana, esse glamour, mas esse pessoal aqui está morando aqui. Ou então eram estigmatizados também por essa ideia de que, ah, se esse edifício não está indo bem é porque tem pessoas que estão com comportamentos desviantes, que é uma temática também que o Gilberto Velho trabalhava nessa época. Tanto que a tese de doutorado dele se chama Nobres e Anjos, que é um estudo sobre aquelas pessoas que nos anos 70 ou optavam, digamos, pela luta armada, pela luta política, ou optavam por um mergulho na questão das drogas. Mas não pensado só como escapismo, a droga é pensado como uma espécie de caminho de libertação também, de ampliação da consciência e tudo mais. Ele fez uma pesquisa pioneira nesse momento com relação ao uso das drogas, da maconha. Então, acho que essa também é uma referência importante para a gente pensar. Algo que se desdobrou depois na escola, digamos, carioca, que vai se estruturar no Museu Nacional e que o Gilberto Velho acaba sendo uma referência importante. Agora, Alba Zaluar acaba também sendo um nome importante nesse campo específico de construção da antropologia urbana. Porque, vejam, Alba Zaluar vai se orientando a Dionísio Duran na sua pesquisa. O que é interessante é que a Alba Zaluar era um antropólogo que faz estudos pioneiros sobre a questão do tráfico de drogas. Eu acho que esse é um termo importante. Ninguém tinha feito pesquisa com o traficante. A Alba Zaluar é a primeira pessoa a fazer isso. E é claro que ela vai fazer a partir de várias mediações. Você chega ali já e olha, cadê o traficante? Viu, quer conversar com ele? E ela vai fazer uma reflexão etnográfica também importante. que é, inclusive, acho que no Máquina Revolta na abertura, né, tem uma abertura muito interessante onde ela fala o seguinte, olha, quando você chega numa comunidade é importante você prestar atenção ao modo como as pessoas te classificam, que isso já é conhecimento etnográfico. Então, ela falava assim, eu cheguei ali no começo achavam que eu era jornalista, então ficavam falando coisas achando que depois ia sair do jornal, aí não saía, depois acharam que eu era agente do governo, então as pessoas começavam a contar de problemas imaginando que isso ia ser depois resultado de políticas públicas. Depois, num certo momento, ela foi fotógrafa, amanhã também foi fotógrafo, né, no trabalho no bairro, né, também assim. Isso acaba sendo, aliás, é interessante com a fotografia, é algo que se desdobra até hoje, né, nessa ideia de um antropólogo que vira fotógrafo de um jeito, às vezes, demandado pela própria comunidade, né, Henrico, quando pesquisou jovens jogadores de futebol na área das periféricas, Mariana Pizzani, quando pesquisou também futebol feminino, acaba havendo uma demanda da comunidade pesquisada para que o próprio antropólogo produza imagens, né. Agora, claro que isso não é o trabalho, não é o trabalho central do antropólogo, mas é o trabalho a partir do qual você tem um conhecimento sobre o outro. Então, Alves Aluá fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, bom, cada vez que me projetavam certas coisas, eu tentava extrair um conhecimento a respeito do outro, né. Não é que a pesquisa ainda não começou, porque se for ele, ele ia falar, não, a pesquisa só vai começar quando os caras entenderam o que é antropólogo. Não, a pesquisa já começa com essas projeções de modo como você vai entender do outro nessa construção. E Alves Aluá vai fazendo um trabalho de sucessivas aproximações na comunidade até ela chegar aos traficantes, ao tráfico de drogas, na cidade de Deus. E isso acaba se tornando também uma referência muito importante de um conjunto de pesquisas que depois vão se dar sobre a chamada antropologia da violência no Rio de Janeiro, onde Alves Aluá acaba tendo um papel muito importante. E é interessante porque a Alves Aluá é professora da UERJ, mas ela foi professora da Unicamp, durante o tempo ela deu aula da Unicamp, e depois ela se transferiu para o Rio e se tornou professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Portanto, também acaba sendo uma outra linha importante de trabalhos que depois se desdobraram num conjunto enorme de pesquisas que existem sobre a questão da favela no Rio de Janeiro. A Lícia Valadares tem um livro chamado... É uma socióloga, a Lícia Valadares tem um livro chamado Favela. Ela vai fazer uma abordagem sobre a favela ao longo do século XX, mostrando os vários tipos de pesquisas que foram realizadas sobre favelas. ali mostra como, na passagem dos anos 60 para os 70, sociologia e antropologia começam a olhar também para a favela e introduzir um certo saber específico sobre esse campo. Isso também vai se estruturar e vai ganhar muita força no caso do Rio de Janeiro. Digamos que, portanto, que eu acho que até retomando um pouco esse desafio que o Moinho colocou de se pensar as cidades, num certo sentido, o Rio de Janeiro e São Paulo começam a se tornar metrópoles referenciais. nessa reflexão sobre o Brasil urbano, com todos os prós e contras, porque depois você começa a ter pesquisas sobre outras cidades, onde, na verdade, o caso de São Paulo e o caso de Carioca não explicam muito. Então, aí você começa a ter também pesquisas que começam a se voltar para os desafios específicos de cada contexto pesquisado. Eu acho que essa é uma reflexão importante. mas, num certo sentido, o Rio e São Paulo acabam sendo uma certa referência. Eu até diria que, por exemplo, no caso dos estudos urbanos, e não só na antropologia, mas, pensando também, na sociologia, o Rio de Janeiro tem tido uma certa proeminência. Sobretudo, se a gente pensar nos processos recentes, se a gente pegar, por exemplo, a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a realização da Copa do Mundo em vários lugares, mas, afinal, no Rio de Janeiro. A experiência no Rio de Janeiro, dos planos de aceleração do crescimento do PAC, as UPPs, acabou, o Rio se tornou, durante um bom tempo, uma espécie de laboratório referencial para se pensar várias experiências urbanas. E, com a falência dessas experiências, recentemente, o Rio também está na vanguarda do que está acontecendo de mais complicado na cidade. Até com, por exemplo, essa intervenção do governo Temer recente, que é também um desdobramento dramático da frustração desses vários experimentos. Só para fechar, então, eu acho que a gente depois pode até abrir para um debate mais abrangente, eu diria que, no campo da antropologia urbana brasileira, atualizando um pouco essas dimensões, a gente poderia dizer que, num certo sentido, a USP, através da Rúdica Ardoz e Mildes Durand, formam um campo importante de pesquisa na antropologia urbana, que o Manhane aqui, na USP, vai dar continuidade através da criação do núcleo de antropologia urbana e de uma orientação de uma série de trabalhos. Antônio Arantes vai fazer isso num certo sentido, não me campe, também com um conjunto de pesquisadores que vão pensar essa questão do poder e da paisagem. Gilberto Velho vai ser uma referência importante para pensar a antropologia urbana carioca. Claro que eu estou falando de um quadro fundador que depois ele vai se ramificar, ele vai se desdobrar e vai ficar cada vez mais difícil de ser detalhado, mas eu acho que são escolas importantes referenciais. Tereza Caldeira, por exemplo, que é formada aqui na USP através do mestrado, através de Ruth Cardoso, depois ela vai fazer um doutorado em Beckley e vai fazer uma pesquisa também referencial sobre o que depois se transformou no trabalho da cidade dos muros, no qual ela vai trabalhar a questão da segregação urbana, os condomínios fechados. Acaba se tornando também uma certa referência de reflexão sobre o Brasil, sobretudo no contexto internacional, porque foi um... Isso também é uma questão importante para se pensar. A antropologia urbana, em geral, e a Marisa Perlano vai falar muito disso, é uma antropologia de uma enorme qualidade, mas é uma antropologia pouco conhecida internacionalmente, porque muito do que se faz ainda é em português. A gente produz relativamente pouco em inglês. E isso acaba sendo também uma espécie... Além do fato de que a Marisa Perlano vai falar que a antropologia brasileira é uma antropologia muito sobre nós mesmos. Aí é também uma certa característica a se pensar, né? Porque a antropologia francesa, a inglesa, o norte-americano, muitas vezes pensa aquela ideia da pesquisa além de mar, da pesquisa de outro continente. O Brasil, pela sua dimensão continental, pela quantidade de trabalhos, é uma antropologia que pode pensar o próprio país em vários sentidos, né? Embora a gente possa também dizer, bom, mas quando se faz uma etnologia indígena, está se fazendo no próprio país, mas não é necessariamente sobre o Brasil. Mas existe um pouco essa força de se pensar o Brasil ao mesmo tempo que existe esse limite de não se produzir em inglês, o que poderia fazer que a antropologia brasileira ganhasse de projeção, que ela não consegue ter como, por exemplo, a antropologia produzida na Índia ou em outros lugares onde essa antropologia também é forte e ao mesmo tempo mais conhecida. de toda forma, é uma antropologia que ao pensar o Brasil tem uma força explicativa e é o que explica, por exemplo, que a Teresa Caldeira que produziu em inglês seja muito lida no exterior, City of Walls, acaba sendo uma reflexão referencial sobre São Paulo, embora às vezes ressalte muito o dado de São Paulo como se fosse só uma cidade de condomínios fechados, o que na verdade também não traduz algo que dá conta de outras dimensões urbanas importantes. Para fechar esse quadro, eu acho que aí vou falar muito resumidamente para a gente abrir um debate, um outro campo também que eu falei muito pouco, mas que também é importante é a antropologia produzida em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Através de Rubem Oliver, que é um antropólogo importante, que vai escrever também um livro referencial que é Antropologia de Grupos Urbanos, Guiados dos Anos 70, que acaba se tornando um livro bastante lido na época, num campo que é no momento que a antropologia ainda estava se estruturando, enquanto o campo, a antropologia da Brasília estava se estruturando enquanto um campo, e ao mesmo tempo também as pesquisas posteriores de Cornélia Eckert, a Chica, que vai também junto com a Ana Luísa vão produzir trabalhos muito, inclusive eu até diria que Rubem Oliver é uma espécie de professor fundador da Antropologia Urbana em Rio Grande do Sul, mas hoje a Cornélia Eckert orienta muito mais pesquisas nessa área da etnografia, etnografia da rua, de pesquisas sobre contextos urbanos em Porto Alegre, em parceria, no caso, inclusive, com a Ana Luísa, com a antropologia visual. Então é interessante como cada lugar vai ter uma certa síntese específica. em Porto Alegre a antropologia urbana vai ter uma componente de antropologia da imagem também muito forte, que aliás é o que explica uma, condiciona a criação de uma série que foi produzida por essas autoras que se chama Narradores Urbanos, onde elas entrevistaram antropólogos e antropólogas importantes na formação desse campo no Brasil. E quais são os autores? Autores que foram trabalhados até aqui. Existe um documentário com o Rúdio Cardoso, outro com o Eunice Duran, um com o Maiane, um com o Antônio Arantes, outro com o Gilberto Velho, outro com o Rubem Olive, outro com o Tereza Caldeira, outro com o Alba Zaluar e, finalmente, com o Hélio Silva, que foi o último antropólogo que eu não falei aqui. Hélio Silva é um antropólogo do Rio de Janeiro também, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que produziu uma pesquisa muito significativa no bairro da Lapa, com travestis, com crianças de rua e que vai tentar trabalhar também essa questão das margens urbanas. Uma coisa muito interessante, que pode ser uma espécie de curto, um curso de curta duração, é olhar esses nove documentários dessa série Narradores Urbanos, onde, na verdade, o desafio colocado pela Cornelia Eckert, e a Ana Luísa que fizeram esse filme, é pedir para que a pessoa fale sobre a sua trajetória e, ao mesmo tempo, mostre aspectos que ele considera importantes na cidade de São Paulo. O Antônio Arantes, por exemplo, vai visitar a área da Maria Antônia, onde existiu a faculdade de filosofia e vai rememorar um pouco com a cidade do passado, os anos 60, etc. Manhã acaba tendo uma coisa interessante nesses narradores urbanos, porque ele vai para o Minhocão e vai... O Minhocão aos fins de semana, que está aberto para o público e fechado para os carros. E é a partir dali que vai ter todo um modo de pensar que eu acho que é bastante interessante, porque, às vezes, tem alguns documentários que ficam muito no registro da memorialista. Manhã rompe um pouco com isso, vocês querem ver como é que é a antropologia, vamos lá, inclusive ele chega e conversa com os caras e tal, ou seja, mostra um pouco essa dimensão da interação que está presente ao próprio ofício do etnógrafo. Afora essas escolas todas que eu falei aqui, eu acho que mereceria também destaque dois outros trabalhos que não foram falados, mas que acabam também sendo referenciais para pensar na antropologia urbana, mesmo que de forma, muitas vezes, pontual. é o trabalho do Néstor Pellinger, que é um antropólogo argentino que fez uma pesquisa muito importante na boca do lixo em São Paulo nos anos 80 e depois produziu o chamado Negócio do Lichê, que é um trabalho sobre prostituição masculina chamada Prostituição Viril, que é um trabalho muito interessante que inspira também várias pesquisas posteriores sobre interações no caso de São Paulo. E o trabalho do Mello, Marco Antônio Mello e Eduardo Mouro, chamado Quando a Rua Vira Casa, que é justamente uma pesquisa que vai dialogar também com o da Mata, como o Mãe ele falou, a casa e a rua como categorias colocadas pelo Roberto da Mata como importantes. A gente já viu como o Mãe ele mostra o pedaço como uma categoria que, no certo sentido, relativiza essa polaridade casa e rua. O pedaço acaba fazendo uma espécie de mediação entre esses dois mundos. e a pesquisa do Mello e do Arno Vogel é um livro do início dos anos 80 que se chama Quando a Rua Vira Casa. Eles vão pegar um bairro do Catumi e compreender como a rua é apropriada do ponto de vista dos seus moradores, como é que ela é transformada em algo mais conhecido. É uma espécie de pedaço que também ali tem com regras específicas que precisam ser compreendidas nas suas especificidades. Cláudia Fonseca também é uma autora gaúcha ela não é gaúcha mas é uma autora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que vai também produzir um livro chamado Família, Fofoca e Honra. Ela não se vê como uma antropóloga urbana mas a pesquisa dela também inspirou muitas pesquisas e pesquisas que eu acabei peço perdão mas acabei falando muito pouco que é a perspectiva de gênero muito importante também inaugurada por Ruth Cardoso e Eunice Duran que eram autoras muito ciosas nessa questão das especificidades das mulheres. A periferia é um espaço muito feminino isso como o Manil falou é um espaço onde a prática política que era notadamente masculina nos sindicatos acaba sendo muito liderada por mulheres os movimentos sociais urbanos são muito femininos e feministas. Ruth Cardoso e Eunice Duran orientaram trabalhos um pouco nessa linha também Bibia por exemplo orientando de Ruth Cardoso trabalha sobre a questão da violência contra a mulher Guida também vai fazer essa pesquisa então são autoras que também inspiraram muitas pesquisas ligadas à questão do feminino e Cláudia Fonseca esse trabalho Família Fofoca e Honra pega a questão da periferia do ponto de vista das mulheres do ponto de vista das mulheres das redes de parentes já que a gente sabe que nas áreas periféricas o que predomina é a chamada família matrifocal onde muitas vezes o homem o pai está ausente e a mulher é a cabeça ela domina a família ela tem um papel importante na gestão dos recursos e essa questão portanto da mulher acaba se tornando também uma dimensão dentre outras que foram faladas aqui dos temas não canônicos que viraram canônicos graças à antropologia essa questão também na ênfase na mulher a perspectiva antropológica da mulher vai ser um papel muito importante e desempenhado de forma pioneira por Rude Cardoso e Eunice Durand também me aluguei bastante mas eu acho que tentei um pouco dialogar com essas temáticas que foram trazidas pelo Manhani com essas dimensões portanto de como é que a gente pode olhar para determinadas cidades a partir do olhar antropológico quais são digamos algumas escolas representativas e ao mesmo tempo acho que também o termo importante que a gente precisa prestar atenção é a importância da etnografia na antropologia como é que a etnografia não se resuma no metodologia ela é o que a Marisa Perando vai chamar de uma teoria vivida ou seja é um modo de você produzir teoria e impactado pelo que os seus entornutores trazem você começa a pensar com eles e começa vamos dizer a refazer uma boa etnografia vai passar por um bom impacto o que é o impacto etnográfico é um conceito trazido pelo Evers Pritcher a questão do impacto na pesquisa que ele fez na África etc e tal como um tema que eu acho que é importante a ser ressaltado nesse curso que a gente está aqui discutindo a questão da antropologia urbana e os seus desafios de pesquisa obrigado o reitor foi muito modesto ao não falar da pesquisa dele das pesquisas que eles estão fazendo mas que fica com uma espécie de convite para vocês fazerem o curso de difusão que vai ser feito até um trabalho referencial sobre a questão da Cracolândia em São Paulo não foi só isso que ele fez mas a partir daí houve também um envolvimento etnográfico muito importante num espaço crucial na cidade de São Paulo e que vários alunos dele participaram também e abriu-se um campo de pesquisa da antropologia muito importante aqui na universidade certamente ele vai desenvolver mais isso esse campo no curso que vai ser feito no semestre que vem então convidados também participarem agora eu passo para o Enrico primeiro parabéns pela funcionalidade porque é incrível 9 horas nem se tivesse planejado segunda coisa antes de abrir o debate que já tem uma perguntinha algo que eu falei até na minha defesa de doutorado vou falar de novo o seguinte que o Heitor me orientou no mestrado e doutorado e aí também queria destacar a participação do Goiânia e aí chega a importância do Goiânia não só para mim mas para toda a minha geração que iniciou a graduação depois do mestrado e doutorado também porque eu fiz a iniciação mestrado e doutorado com o Heitor mas antes quem permitiu iniciar pesquisas foi o Maniani através do curso que ele oferecia e do graduação em campo e agora eu volto também a fazer pesquisa com o Maniani então pelo menos tenho 12, 14 anos de trabalho aqui na mesa então queria agradecer contar o que eu fiz na defesa e por fim então já iniciar o debate então quem quiser também fazer qualquer pergunta eu peço que venha aqui porque a gente pode registrar pelo microfone então vem faz para a sala inteira mas o primeiro é o seguinte o mesmo Néstor Belover citado pelo leitor em um texto ele fala o seguinte essa disputa esse debate envolvendo a antropologia na e da cidade ele chama isso de uma querela das preposições que não tem nenhum não chega a nenhum objetivo direto então a questão é em uma cidade polifônica que é atravessada por tantos pontos de encontro tantas representações tanto no plano das práticas quanto das memórias qual a contribuição então qual a perspectiva que uma antropologia na antropologia da cidade pode propor para os estudos urbanos sobre a cidade essa é a primeira questão já o que está por trás dessa querela segundo colocado pelo Néstor Belover mais alguma pergunta quem está afim o pessoal está assustado nada então beleza vamos começar com a primeira então depois a gente já tem Tiago aí Tiago boa noite eu queria obrigado pelas apresentações falas ensinamentos eu queria meter um ponto ao final da sua fala sobre essa coisa da visibilidade internacional da pesquisa antropológica brasileira seja como construção científica ou mesmo como objeto né e fiquei pensando quando você comentava isso se de repente essa essa não vou entender mal mas esse ensimesmamento essa visão um pouco mais ensimesmada seria uma forma de a gente se fortalecer enquanto ambiente acadêmico científico ou seja tantas décadas já são algumas são o que umas 4 ou 5 décadas todo esse percurso que vocês falaram portanto é muita pesquisa concentrada aqui no Brasil sobre o Brasil por brasileiros com pouca ou quase nenhuma interação estrangeira a não ser pela literatura pelo que vocês estão falando ou por outro lado isso seria um isolamento seria uma forma de se afastar de coisas temas questões que vem sendo tratadas em outras esferas porque essas teorias ou esses pesquisadores não estão circulando ou não circularam com tanta recorrência vamos ver que aproveitar vamos começar com as duas antropologia na cidade antropologia na cidade vou dar uma versão assim bem parcial eu acho que a importância de frisar antropologia da cidade é que num determinado momento quando você começa a ter e acho que isso o Maiane já trouxe possivelmente na aula passada e hoje também que é a ideia de que você começa a ter pesquisas que começam a acontecer não apenas no espaço original da antropologia que é nas sociedades tribais ela começa a acontecer em outros espaços e num certo momento ela também começa a se dar muito no contexto urbano mas por vezes é uma antropologia que ocorre dentro da cidade mas ela não toma a cidade como um tema de problematização então o que seria uma antropologia da cidade ou o que seria uma antropologia propriamente urbana é uma antropologia isso é uma coisa que o Maiane já falou em escritos que leva em conta a relação dos agentes ou dos cidadinos entre si mas também da relação desses cidadinos com o espaço urbano com os equipamentos urbanos com o espaço aí você toma a cidade como um ponto de reflexão a cidade deixa de ser um pano de fundo digamos porque você tem às vezes pesquisas que acontecem na cidade mas a cidade acaba tendo uma acaba sendo só um cenário de fundo etc e tal então existe muitas vezes uma autonomização é desejado que essa autonomização aconteça não é necessário que toda pesquisa da cidade tenha que refletir sobre o espaço mas nesse campo eu acho que tem uma algo que precisa ser frisado que é a antropologia da cidade que é justamente a antropologia que busca enfrentar levar a sério o contexto da cidade o diário que as pessoas tem com a cidade como é que isso num certo sentido interfere numa série de dimensões de sociabilidade de circulação de mobilidade ou seja como é que a cidade ela aparece de forma mais cabal nessa nesse nesse campo mas eu acho que inclusive isso obviamente que não resume mas num certo momento eu acho que foi importante frisar essa essa distinção até para mostrar que no campo dessas várias antropologias que acontecem no contexto urbano talvez a gente possa falar que da cidade é aquela que está pensando justamente essas mediações entre o modo como os agentes se relacionam entre si e como é que se relacionam com o contexto urbano mais abrangente e a questão da visibilidade da antropologia no plano de informação da pouca visibilidade da antropologia eu acho que em parte talvez tenha uma certa relação pelo fato que nós acabamos pesquisando muito nós mesmos e dialogando entre nós mas é um diálogo muito rico porque o Brasil tem uma dimensão continental então quer dizer pesquisando nós mesmos mas por exemplo você pega o Maniane que orienta trabalhos de pesquisadores em São Paulo mas também na Amazônia isso dá um cruzamento fantástico fabuloso então eu acho que não sei se a gente poderia chamar necessariamente um ensimesmamento desse ponto de vista mas o fato é que a gente acaba conversando muito entre nós e pesquisando muito o próprio Brasil embora essa questão da pesquisa no exterior ela esteja se transformando aos poucos vamos dizer existem vários estudos de brasileiros que começam a se voltar para pensar por exemplo o brasileiro migrante em vários contextos então pesquisas sobre teve uma época que os brasileiros descendentes japoneses iam muito para o Japão os decassetes então você começou a ter pesquisas do que acontecia com os descendentes de japoneses no Japão que era até uma coisa interessante que era pensar assim o cara se via como japonês no Brasil e depois ele viria brasileiro no Japão as pesquisas começam a acontecer nos Estados Unidos também com brasileiros que migram a partir da gestão colo e diante começa a ter um fluxo regular nós por exemplo mais recentemente teve essa rede Brasil-Portugal de Estudos Urbanos do qual o Maiane e eu fizemos parte que a gente a ideia também era fazer um pouco pesquisa em outros contextos embora você fala mas Portugal não vale porque aí vocês estão falando português mas eu acho que é interessante e vale porque sobretudo a gente tem a ilusão de achar que a gente está falando as mesmas coisas por trás da língua partilhada a gente tem culturas e modos de ver o mundo muito distintos então acho que isso é algo que está crescendo mas obviamente pelas próprias características é uma coisa pouco significativa a Vibrant que é uma pesquisa da Associação Brasileira de Antropologia a revista Vibrant tenta um pouco contornar essa questão são números temáticos produzidos em inglês ou francês etc e tal que buscam ganhar cada vez mais esse espaço e digamos que por exemplo na França é um país que lê muito vários pesquisadores leem português etc se interessam pelo Brasil então você tem alguns nichos onde isso acaba se dando mas ainda de forma ainda pouco representativa né o próprio editor tem um trabalho pesquisa feita em Portugal em Lisboa você fez um trabalho lá naquele bairro alto né no bairro alto bairro alto tem um trabalho também na Holanda então a gente tem entradas assim pontuais na verdade agora nós estamos fazendo um convênio por exemplo com Lima né trabalhando com os arquitetos da PUC do Peru inclusive quinta-feira a gente vai ter um tager junto com o pessoal lá de Lima com as pesquisas nossas aqui e as pesquisas dos dos alunos da PUC do Peru que a gente vai fazer um tager então estamos tentando abrir na verdade com a América Latina tem muito pouco contexto na verdade né incrível esse é no Peru ficava assim impressionado nossa a gente faz pesquisa sobre antropologia urbana e tal então começa a abrir um campo eu mesmo fiz alguns trabalhos no México mas é muito pontual você tem razão é uma tentativa na verdade de da língua é o problema mesmo é da língua nossas pesquisas para tradução e tal fica uma coisa bem complicada né saber que os temas são importantes vale a pena fazer mas estamos tentando romper isso na verdade diferentemente por exemplo da antropologia da etnologia indígena que já tem uma tradição de um contato muito maior porque os etnólogos tem um circuito entre eles que independe dos países na verdade porque as populações são populações indígenas né então não é ligado ao estado nacional no nosso caso são as cidades mesmo que são o nosso objeto então realmente você tem razão isso é uma questão que a gente está tentando agora articular a questão dos decassegues a gente tem aluno que estuda lá e cara e tal tá bem com relação a essa dicotomia que o Henrico levantou ela vai percorrendo todo o curso na verdade que é antropologia da e na cidade eu tenho uma outra leitura com relação a isso né eu acho que no primeiro momento dá a impressão que ele tem que escolher ou uma ou outra na verdade eu prefiro transformar como sendo uma bipolaridade que uma leva a outra na verdade aí o Nisse Durand começando o trabalho dela falava que nós não fazemos a antropologia tacidade isso que a escola de Chicago fazia os círculos concêntricos e tal aqui a gente começou a fazer pesquisas sobre temas mais gerais a religiosidade a culinária o parentesco festas populares e tal que ela classificava uma antropologia não com o contexto urbano se vocês lembrarem por exemplo uma coisa que eu deixei de falar que é muito interessante em termos da antropologia urbana no Brasil é a proposta do Levi Strauss ele veio pra cá ensinar sociologia e filosofia mas no fim de semana ele fazia uma coisa chamada etnografia dos domingos ele e a mulher dele a Dinah Dreyfis iam pra periferia ele achava que quando ele ia pra cá ele ia encontrar índio em São Paulo não achou índio mas achou imigrantes que faziam tocavam folia de reis festa de São Gonçalo a festa de São Gonçalo as festas populares todas que constituíam na verdade um lugar de pesquisa etnográfica aquele não deu muita importância quem deu importância foi a mulher dele que depois se alinhou ao mar de Andrade e fez a sociedade de antropologia e folclore o tempo chamava folclore então há uma produção interessante ao redor de São Paulo desde o tempo do Levi-Strauss e com ele mesmo isso não é levado muito em conta tem um livro muito interessante que é de longe e de fora com o DJ Eribon é uma entrevista que ele dá chama DJ Eribon o Levi-Strauss dá uma entrevista contando como é que ele fez essa chegada ao Brasil depois como é que ele foi para o sertão que aliás eu recomendo pra vocês Tristes Trópicos não dá pra sair desse recurso aqui sem ter pelo menos lido a primeira a terceira parte do livro Tristes Trópicos que é um clássico assim como o Notório Cândido e o Tristes Trópicos é fantástico o Levi-Strauss ainda não era estruturalista mas ele ao trabalho que ele faz no Brasil depois ele entra com os young quarts e vai pro sertão e aí ele pega na verdade a questão estruturalista e vai desenvolver então é fantástico esse livro vale a pena você ler porque ele mais tem todo o envolvimento da script etnográfica que é uma coisa que a gente quer no final eu combinei com os alunos aqui no final eles vão fazer uma experiência etnográfica e um relato de campo vamos ler o relato de vocês porque tem que começar a afinar a escrita a etnografia na verdade ela é no caso da antropologia conversa muito com os viajantes os relatos de viagem os viajantes que tinha todo um estilo é um estilo literário na verdade e as etnografias também você pode ver os textos do Marinovski que são textos os próprios títulos são fantásticos os Argonautos do Pacífico Ocidental Crime e Costume eu sempre confundo Crime e Castigo eu digo não é Crime e Costume Coral Gardens os Balões Espíritos dos Mortos ele é um tem os títulos tantais porque aliás ele era conterrâneo do Joseph Conrad que também é um polonês que foi para a Inglaterra e escreveu coisas fantásticas está com um certo estilo etnográfico na verdade bom, aí já é viagem mas a ideia da escrita etnográfica é fundamental então a gente vai treinar um pouco isso a escrita ela tem a ver com o que o reitor falou com esse impacto impacta e você coloca no texto esse tipo de exercício literário inclusive se diz que o próprio Marinovski inventou um estilo novo de escrita que é o estilo da etnografia que é um atalho um atalho rápido que se faz a organização social do outro povo através de uma chave explicativa no caso dele foi o Kula por exemplo a gente conversou na aula passada sobre isso então na questão voltando para da e na antropologia na minha perspectiva quando a gente multiplica pesquisas na cidade quando você no contexto urbano fazendo essas etnografias e linkando-as mostrando que elas fazem parte de circuito mas ainda a gente caminha numa perspectiva teórica sobre a antropologia da cidade já não é mais a questão da cidade enquanto espaço sendo transformado que é uma das perspectivas da antropologia da cidade é uma teoria da cidade da antropologia você sabe que a cidade é objeto de estudo da história por exemplo então toda a perspectiva da historiografia mostrando o que é o assentamento urbano mas na antropologia a questão do assentamento urbano como tal não é um objeto de reflexão na verdade eu acho que a gente pode encaminhar para entender tanto São Paulo como uma cidade do interior da Amazônia quando são de cidade porque ela tem uma forma estrutural e essa forma estrutural não depende da escala as escalas funcionam a gente falou em uma conferência que eu dei que dificilmente você pode fazer uma passeata gay no interior de São Paulo numa cidade pequenininha como foi aquela cidade que eu falei que era o Lucas que ele fez o estudo dos dos eu teria que lembrar dessa cidade porque era fantástico Serquilho Serquilho quem de vocês conhece Serquilho aqui? Ahá três está vendo? Existe, né? Mas então em Serquilho qualquer outra cidade dessa escala é impossível você ter por exemplo o que você tem na metrópole que é o nomadismo religioso você pode ir no terreiro de um banho depois ir no Pai de Santo Candomblé depois ir lá na igreja evangélica e ir na missa no domingo aqui pode fazer isso agora vai em Serquilho para ver porque se você for macumbeiro você é macumbeiro se você for católico é católico passar de um para o outro ah mudou de religião então não é permitido fazer isso a escala de uma metrópole permite fazer portanto é da cidade a escala urbana determina uma passeata gay por exemplo pode ser principal uma cidade pequena as pessoas já tem pelo consenso quem é e que não é suas orientações sexuais então as escalas urbanas elas não são determinantes do seu comportamento mas elas são condicionantes de um determinado tipo do que pode e do que não pode fazer então isso tem que ser levado em conta é uma antropologia que tem a ver com as escalas urbanas que é uma coisa interessante para dar porque o nosso laboratório é São Paulo mas a partir de São Paulo a gente pode caminhar para outras escalas urbanas são cidades na verdade e que participam da mesma forma estrutural então mas isso para isso precisa multiplicar a pesquisa como vocês estão fazendo faço muitas pesquisas elas começam a conversar entre si e a gente começa a produzir digamos circuitos temáticos importantes urbanos que vão explicando o que é morar numa cidade e mais ainda agora nessa cidade que se transforma no século XXI com essas migrações por exemplo com as migrações com o refugiado com essa circulação imensa agora por exemplo tinha uma aluna que era para fazer um trabalho comigo acho que o Tiago pode interessar que a ideia era turismo copia o turismo nas cidades europeias Barcelona principalmente já existe um movimento da população local contra a presença porque os turistas que invadem na verdade terminam fazendo um obstáculo para o uso da cidade dos moradores no entanto essa cidade vive do turismo então há umas contradições interessantes com a globalização que a gente tem que pensar do ponto de vista urbano na verdade é cidade Barcelona é uma cidade nós temos várias formas escadas que permitem fazer então eu acho que da e na cidade não se contrapõem elas são dois polos que permitem passar de um para o outro e fazer experimentos etnográficos que é isso que nos importa alguém? um pouquinho longe aliás a próxima aula vai ser com você é não é para avisar antes não pessoal primeiro muito obrigada pela aula imagino é eu sou super leiga então a gente já pergunta já me desculpa eu queria muito saber entender a perspectiva sobre antropologia no ambiente digital ou uma etnografia no ambiente digital como isso poderia se relacionar inclusive com as cidades a gente está falando agora um pouquinho sobre a cidade do interior e a cidade a grande metrópole como que talvez o ambiente digital possa se tornar um lugar comum um lugar de troca não sei mais alguém? mais um lá mais dois boa noite eu queria que vocês falassem um pouquinho das contribuições ou das referências de outras áreas pensando a cidade sendo objeto de estudo da arquitetura da geografia da história enfim como que a gente consegue o que a gente tem de diálogo da antropologia com outras referências a medida que vocês contaram vários recortes e citaram muitos autores que estudam na verdade a cidade como ser vivo e a medida que a cidade vai se desenvolvendo a gente vai criando na verdade mais complexidades e as zonas cinzas da divisão ou não divisão das pessoas vão começando a aparecer a pergunta é mais uma curiosidade como vocês mantêm as antenas calibradas para capturar essas zonas ditas cinzas e trazer um pouco mais de luz para que elas possam ser mais facilmente entendidas e compreendidas pelas pessoas em estudos etc também queria agradecer as respirações referências e referências eu queria pedir mais referências se vocês tiverem de antropologia visual mais especificamente grafite e picho se tiverem com a sua com a sua com a sua tem um ex-orientador meu orientando meu o Alexandre que fez um mestrado dele sobre pichação ele chama Alexandre Barbosa fez um trabalho muito interessante vai ser em livro agora que é não sei qual é o título eu acabei de fazer o prefácio para ele porque é um livro do mestrado depois ele trabalhou no doutorado com jovens e periferia nas escolas públicas mas o mestrado foi sobre pichação uma coisa como picho como é que é você lembra do título bom é picho com x picho com x picho com x Alexandre Barbosa a outra sobre a questão do do mundo digital veja eu algum tempo atrás eu orientei uma pesquisa de uma aluna que começou a estudar uma coisa que vocês não devem lembrar porque vocês estão todos muito jovens que era diz que amizade ouviu falar disso? em meia cinco lembram disso? não acredito e era uma primeira experiência de fazer sociabilidade pelo telefone então as pessoas pelo meia cinco se encontravam e tal e conversavam e a a menina que fez a pesquisa comigo ela começou a mostrar que na verdade terminava a relação de sociabilidade pelo telefone no churrasco do domingo as pessoas se encontravam para fazer a sociabilidade presencialmente então havia a utilização dos dois planos tanto um como o outro tinha suas regras específicas quando era por telefone como é que se identificava o que que se contava quem que dizia que era que coisas de si mesmo se dizia para poder estabelecer o vinho depois ia se confrontar ou não com a a perspectiva presencial e vis-a-vis então isso é uma perspectiva que vem de algum tempo e agora com a a proliferação digamos das redes sociais e tal há um desafio para nós que para nós a perspectiva da etnografia é o contato direto com o pesquisado para escutar para fazer a referência de tom de voz e tal que na verdade pelas redes sociais passa por outros códigos e a gente ainda não tem isso não tem é uma perspectiva que é pioneira da antropologia no entanto até usar as minhas categorias tem pedaços da internet tem grupos das comunidades o Agnello que fez um mestrado comigo em iniciação a iniciação dele ele é um menino que usa alargador e usa tatuagem mas assim absolutamente tatuagem começou a fazer uma pesquisa na internet e para poder fazer a pesquisa ele tinha que aparecer e mostrar o braço quando ele mostrava o braço que era tatuado ele era integrado se ele não tivesse nenhuma relação no corpo mas numa coisa fisica mesmo com o grande alargador que ele tinha ele não era entendido então alguns sinais de pertencimento eram importantes para poder começar a pesquisa então isso há um autor em Santa Catarina acho que é o Safiotti Safiotti né Teófilo Safiotti né Rifiotti que tem um trabalho muito interessante pioneiro sobre isso na Universidade Federal de Santa Catarina mas como eu te digo é um campo que nós estamos tateando porque tradicionalmente o nosso nosso acercamento ao pesquisado é realmente essa pesquisa face a face no entanto as redes sociais constituem um campo de sociabilidade com regras próprias com as quais a gente não sabe ainda então você tem razão que é um campo ainda sobre o qual não há muita não sei se o Heitor conhece alguma mas não há muita produção ainda para a gente dizer já existe um arsenal metodológico e teórico para poder pensar não tem ainda você falou sobre é sabe quem são quem faz isso os nossos alunos eles são a nossa antena porque é tão rica digamos a possibilidade que você vai para a etnografia que são os meninos e meninas que fazem o nosso curso aqui que trazem para a gente esses insights sobre a cidade porque claro a gente tem que se dedicar a ele na verdade essa perspectiva de trabalhar com novos recortes que a cidade tem é trazido por quem vive na verdade e essa questão da etnografia é interessante aí tem um pedacinho da pesquisa do Sesc que a gente fez que eu conto só um pedacinho hoje quem que é do Sesc você né é da dessa pesquisa que a gente acabou de fazer para vocês verem como é a questão do olhar do contato físico importante quando a gente trabalhou na última pesquisa a gente vai depois contar os meninos vão contar com mais detalhe depois para você também mas para ver como é que é o tom etnográfico a gente fez em algumas unidades do Sesc aparecia o contato com os idosos né e a gente conversando com o idoso o idoso se sente muito bem no Sesc o lugar inclusive tem um termo que diz o Sesc é o quintal da minha casa com orgulho né eu venho aqui me sinto bem aí a gente entrevistou um funcionário e o funcionário falou assim eles acham que o Sesc é o quintal da casa deles como é que você capta essa diferença absolutamente dicotômica se não fosse através do tom do olhar da pessoa né então é a mesma frase na verdade vejam como essa sutileza da escuta e do olhar etnográfico é fundamental para você não cair em engoto do sentido da generalidade faz uma entrevista e coloca no questionário vai sair da minha frase aí você vê aquela frase o quintal os dois concordam o Sesc é o quintal da casa olha cada um está apontando para um caso diferente então essa é digamos o desafio que a gente tem para pegar a sutileza através digamos das redes sociais acho que era isso né nós quatro a pergunta sobre a antropologia do ambiente digital acho que é isso aparece muito como desafio mas até como a gente acompanha ainda existem poucos estudos recentemente eu tive uma oportunidade porque bom eu tinha feito uma pesquisa sobre o uso do crack lá na luz etc e tal depois eu fiz parte de um grupo aqui de professores principalmente na fal cujo desafio era criar uma plataforma imagética para as coisas que eram pesquisadas tal o arquiteto faz muito isso mas a gente quer dizer num certo momento o que eu percebi é que no Google no Google Street View aparecem muitas cenas da chamada Cracolândia que seria interessante transformar numa reflexão visual digamos uma reflexão etnográfica né e eu procurei fazer um pouco essa eu e a Bianca Tisolini que trabalhamos nessa nesse artigo e tal e depois eu estava indo para na Europa em 2016 e acabei descobrindo um evento que ia ter da Associação de Antropologia da Inglaterra eu acabei participando de um GT que era para discutir tecnologias digitais etc e tal o que foi interessante lá é que apareceram por exemplo só para você ter uma ideia uma pessoa que trabalhava com suicídio assistido onde o contato que ele fazia com as pessoas era um contato que passava muito pela questão da internet então ele tinha um desafio de ir pela internet entrevistar e conversar com essas pessoas que viveram essa prática do suicídio assistido e que não queriam vamos dizer contato presencial isso foi uma uma outra pesquisa também que foi interessante foi assim uma antropóloga holandesa que foi para não sei qual país da Ásia para pesquisar aquele contexto só que lá ela descobriu que muitas das pessoas na verdade estavam na Europa em alguns lugares trabalhando e mandando dinheiro e aí para conversar com essas pessoas ela lá na Ásia usava muito o Skype e o Skype acabou virando uma espécie de ferramenta muito utilizada com todos os prós e contras ela fazia uma reflexão do que é como é que você se apresenta no Skype o que você mostra o que você oculta e etc e é interessante que no último na última fala desse GT era um pesquisador que estava trabalhando com uso de substâncias ilícitas e ele criou um site onde a ideia do site era através do site começar a se aproximar eticamente de pessoas que usavam substâncias e pesquisá-las e aí tinha um big desafio que era entre como é que através do Facebook você podia fazer isso agora o que foi interessante no caso dele é que ele assim que ele começou ele botou um pequeno metal uma bolinha aqui assim e fez a palestra ele acabou falando assim olha essa questão do acesso através das tecnologias enquanto a gente está conversando aqui essa pequena bolinha filmou tudo o que aconteceu e vocês talvez nem tenham se dado conta as pessoas não tinham dado conta mesmo então ele está falando que na tecnologia digital a gente tem que prestar atenção para essa forma clássica de você chegar se apresentar e tal às vezes a tecnologia está fazendo algo que a gente nem sabe que está sendo observado aliás eu queria ver se vocês então permitiriam que eu usasse esse filme que eu fui aqui para eles falarem não, não pode apagar agora as pessoas não deixaram mas é interessante como na verdade essa questão da tecnologia colocaram esses vários desafios de compreensão que precisam ser na verdade aprofundados na discussão sobre ativismos urbanos que é uma coisa que estou pesquisando mais recentemente se fala muito da rede social como espaço de encontro de definição de consensos e tudo mais embora tem esse outro lado também na rede social que é toda essa questão do comprometimento porque é quase como se na rede social você faltasse uma certa civilidade que na relação face a face ainda pode acontecer então acho que são desafios de compreensão a pergunta sobre contribuição de outras áreas sem dúvida a história o urbanismo a geografia são áreas inclusive que chegaram na cidade antes da antropologia história urbana etc e tal então acho que são inclusive se a gente fosse pegar um pouco em termos de juventude a antropologia está chegando tardiamente numa área que ela já é vamos dizer objeto de outras abordagens agora eu acho que o diálogo é áspero é sempre áspero o diálogo interdisciplinar é muito áspero porque é o seguinte não tem eu por exemplo sou crítico da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade é muito difícil você acaba tendo que assumir uma determinada perspectiva a partir da qual você toma as outras de forma hierárquica ou seja você não pode deixar o urbanista chegar e de repente começar senão o cara já tem maior destreza ele é muito fácil começar a pautar e redefinir aquilo que você está querendo fazer então tem uma especificidade do olhar que leva a um diálogo que é inevitavelmente áspero então na verdade não se trata de se fechar para as outras áreas mas você incorpora outros saberes numa perspectiva hierárquica numa perspectiva crítica isso é da natureza do diálogo disciplinar e voltando até um pouco isso que a gente estava falando sociologia urbana e antropologia urbana também tem diálogos mas não são diálogos muito fáceis porque tem a ver também com o modo como se pensa a própria questão da etnografia eu acho que essa também é uma dimensão importante a Marisa Periano fala disso a etnografia hoje não é mais vamos dizer o monopólio da antropologia várias áreas usam a etnografia como uma forma de conhecimento mas aí a gente tem que pensar um pouco como é que o impacto etnográfico se dá talvez defendendo a antropologia é quase como se não é quase da antropologia a gente se deixa impactar teoricamente pela prática etnográfica enquanto outras áreas às vezes fazem um uso muito controlado da etnografia um uso muito normativo você controla demais nos cursos que a gente dá de antropologia por exemplo os alunos gostam mas e a entrevista fala olha a entrevista é uma ferramenta digamos para ser usada com a economia porque a entrevista no começo você já começa na entrevista você já começa a perguntar o que você quer que o outro responda você já começa a pautar e o exercício etnográfico é justamente um pouco a ideia de você se abrir para o outro desenvolver uma escuta e eu acho portanto que mesmo o diálogo da antropologia com sociologia tem as suas asperezas que precisam ser pensadas nas suas acho que tem que ter um diálogo mas tem que ser um diálogo inevitavelmente hierárquico não só do antropólogo o sociólogo vai fazer isso também o geólogo vai fazer isso o urbanista vai fazer isso também a questão das zonas ditas cinzas eu vou meio eu pensei na mesma linha do Mayane por exemplo eu estou pesquisando ativismos urbanos etc e tal quando é que começou a aparecer isso na sala de aula se você falava de coletivos tal coletivo outro coletivo não sei o que eu sou de um coletivo eu falava mas meu Deus o que é isso que está sendo chamado de coletivo certamente não é o coletivo que a gente pensa dos movimentos sociais urbanos é uma outra coisa e a gente precisa prestar atenção e olhar eu acho que a sala de aula acaba sendo e a rua também é muito interessante a rua também a gente ir com os olhos abertos a virada cultural por exemplo do Mayane os orientados do Mayane é um campo sensacional para você começar a olhar coisas que causam estranhamento não só a virada cultural a Avenida Paulista aberta aos domingos então eu acho que o olhar também a escuta e o olhar atento para aquilo que é novo pode ser uma coisa muito interessante mas eu acho que ela está muito na possibilidade de você escutar quem está vivendo coisas que você obviamente não vive ou não tem acesso pois em um certo momento você tem que ser mais seletivo você não tem a abertura para vivenciar tanta coisa e acho que essa escuta esse olhar para o espaço ou para os alunos acho que pode ser uma coisa muito interessante e a antropologia visual eu ia falar também aproveitando eu estou orientando uma pesquisa sobre o grafite da Gabriela Leal que é uma orientada de mestrado ela acabou de lançar um artigo na revista Infox é uma revista do UFRJ no último número no volume 16 número 1 que é Grafite para além dos muros usos da rua e práticas de enfrentamento da cidade o que eu acho que é importante e eu acho que tem uma questão que está presente no trabalho da Gabriela e também do Alexandre que é pensar isso como práticas práticas espaciais eu acho que isso que é interessante porque às vezes uma análise mais estética pode olhar para o grafite para o produto ou seja para aquilo que está uma coisa que é muito interessante no trabalho do Alexandre é mostrar quem são os agrupamentos que fazem o grafite como é que eles se reúnem aonde eles se reúnem como aquilo é lido quem partilha quem entende desse léxico da leitura daquilo que aparentemente pode ser incompreensível eu acho que o olhar antropológico quando ele olha para as práticas ele pode revelar aspectos interessantes a Gabriela também nessa pesquisa sobre o grafite está fazendo muito isso ou seja é claro que ela leva em conta aquilo que está escrito na parede mas é interessante acompanhar as pessoas ver como elas se movimentam na cidade quais são os acordos que elas fazem por exemplo a coisa do atropelar você não pode desenhar de cima de um outro você tem que ter uma série de de uma ética que se produz e que é algo que você só compreende à medida que você acompanha etnograficamente esses agentes pela cidade então eu acho que essa questão do olhar etnográfico sobre as práticas talvez seja um dado interessante que é trazido pela etnografia só uma observação sobre a questão desse olhar etnográfico que vai ser o leitmotiv do nosso curso todo o Heitor falou que a etnografia já não é mais monopólio dos antropólogos está sendo utilizada por várias disciplinas e tal eu brinquei com vocês com aquela história do marketing é um estágio da favela mas tem também uma utilização da etnografia em estudos de pedagogia em que se quer fazer uma etnografia na sala de aula então o pesquisador vem bem disfarçado lá no fundo ele fica sentado com quem não quer nada com papel escrevendo o professor fica assim os alunos ficam assim quem é? deve ser o inspetor porque na verdade a ideia é que você fica que você fica imerso dentro dos alunos qualquer um de fora vai perceber que é uma figura estranha então o jeito como a gente se aproxima é uma longa negociação uma vez um aluno meu queria fazer um estudo com moradores de rua ali que dormiam na Braça da Sé e ele foi fazer uma etnografia e tal ele ficou uma semana sem tomar banho e arranjou umas roupas remendadas e tal para se disfarçar no meio do dia a primeira vez que ele chegou todo mundo sabia que ele não era morador a postura corporal evidente então esses pequenos desencontros do que seja a etnografia é muito interessante a gente ver porque é um processo de negociação o tempo todo eu acho que eu falei para vocês aqui a gente vai desenvolver mais tarde aquela proposta de uma antropóloga e psicanalista marroquina que é Féber Saadá que ela fala que o antropólogo ao longo do tempo ele se deixa afetar pelo campo o corpo dele registra as coisas é o corpo que registra então a gente tem que levar em conta essas sutilezas todas que é só na pesquisa de campo mesmo que a gente fala que ele vai começar a aprender não tem um arsenal prévio que a gente aprende para poder fazer a pesquisa claro que tem as normas metodológicas e tal mas o resultado da pesquisa é uma negociação o tempo todo com os nossos culturais por isso que na questão da internet tem que começar a brincar com isso porque certamente é um campo fantástico para poder fazer a etnografia mas como é a etnografia na internet ela vai depender então de um processo de imersão do antropólogo e com todas as negociações que são outras que ocorrem é interessante isso porque amanhã está lembrando uma questão que às vezes aparece muito nos cursos que é assim a ilusão que você pode fazer uma etnografia meio mocosada meio escondida ali e tal eu acho que é um imaginário que aparece muito por exemplo numa certa por exemplo no jornalismo investigativo jornalismo investigativo você vai lá pesquisar alguma coisa que ninguém pode saber vai com uma câmera disfarçada etc e tal então a ideia é você fazer alguma coisa que é secreto como se isso fosse uma garantia de maior objetividade e o Roberto da Mata tem um texto muito aqui no livro Relativizando onde ele fala que a objetividade nas ciências humanas é de outra natureza não é essa objetividade onde você consegue vamos dizer olhar um experimento sem interferir a etnografia é uma prática que é uma interferência mútua é uma interferência mútua mas não é isso que viabiliza o trabalho isso é o ponto de partida do trabalho portanto você constrói isso como o Maim falou é uma negociação é uma troca onde você explicita que você está ali você sabe que muitas vezes os interlocutores já não estão mais do mesmo jeito quando você chega mas isso não é o que viabiliza isso é o começo é o ponto de partida é uma objetividade baseada na interação na intersubjetividade na intersubjetividade recíproca na verdade você é aquilo que o Malinox vai falar você participa e produz condições para observar embora você tenha o risco de transformar isso em participação observante quando você começa vamos dizer a participar mais do que efetivamente observar mas acho que esse é um tema fundamental como você pensa portanto essa negociação das condições da prática etnográfica e como é que você tenta superar um pouco essa ideia também que o Malinox falou que você achar que fazer etnografia é estar na pele do outro que o Gertz vai analisar criticamente ou seja você sei lá você supõe que o cara da população de rua é um cara sujo que não toma banho você também fica ali uma semana e tal não é é uma ilusão ainda mais porque supõe que você fique uma semana na rua ao relento deitando você não chega nem perto do que é a experiência de rua porque a experiência de rua é uma experiência marcada por conflitos por rompimentos traumáticos por dores o cara que está ali ele não vai voltar a hora que ele você ali está ali você fala pô pode ser a coisa que se o bicho pegar eu vou para casa eu tomo um banho eu descanso não tem então é uma ilusão você achar que você pode reproduzir na pele essa questão então acho que não tem se você deixar a gente não para mais agora eu lembrei sobre a última coisinha essa chave para vocês perceberem como a sutileza do olhar tinha lugar teve um aluno que foi fazer uma pesquisa na favela e para entrar naquela favela que era complicada ele teve que ir com a ajuda de alguém e quem ajudou foi o pastor protestante que tinha lá com o pastor onde poder entrar ele falou se eu entrar com o pastor eu só vou poder pesquisar as pessoas ligadas nessa denominação evangélica e os católicos e os macumbeiros como é que eu entro no primeiro momento só entra e conversa com eles porque foi trazido pela mão do pastor a medida que a pesquisa se desenvolveu que ele continuou indo uma vez duas três foi diluindo aquela impressão inicial e como não aconteceu nada de errado com ele começou a conversar também com os macumbeiros também com os evangélicos com os católicos e tal aquela primeira estima que ele podia ter se diluiu na negociação o tempo todo então ele foi aceito pelos outros mas no primeiro momento não ele só falou com as pessoas que o pastor indicava e depois ele ampliou o leque então tem o tempo uma temporalidade que a gente faz na etnografia que é negociado o tempo todo e tem que ser levado em conta e com isso a gente consegue terminar e procurar essa entre aspas objetividade que no fundo é na verdade uma construção ao longo do tempo que a gente vai ter que fazer o nosso chefe bem como vocês sabem a aula está sendo transmitida online no facebook do Nau e recebemos uma pergunta oi? só agora é surpresa e e recebi uma pergunta aqui de um colega que na verdade foi orientando o mestrado do Heitor e o doutorado do Maniano e o Giancarlo o Giancarlo está assistindo pela internet e mandou de onde? de Muntes Cláveres o Giancarlo é professor agora da Universidade Estadual de Muntes Claros Minas Gerais Minas Gerais Norte de Minas e ele mandou uma pergunta aqui e ele queria fazer a pergunta para os dois só que uma pergunta muito gigante nossa qual é isso? não cabe a pergunta a gente não responde a gente não responde a gente não responde com certeza pergunta do Giancarlo para vocês seguinte gostaria de saudar meus dois ex-orientadores vai puxar saco começou já estou cá no sertão norte mineiro em Montes Claros acompanhando essa excelente aula saudades de ambos que amor quero que quero se me permitem fazer uma questão para contribuir com o debate colocado aqui queria que amanhã refletissem sobre as possíveis combinações em termos etnográficos de certas perspectivas que prezam por regularidades das relações das apropriações das sociabilidades com os processos as situações os conflitos e as experiências por agra virgulacinho os conflitos e as experiências inesperadas que são vivenciadas pelos cidadinos dos espaços urbanos quais os limites das análises que prezam por regularidades e quais os limites que prezam por situações ah, Bascal peraí mais fácil Olá pessoal boa noite eu gostaria de saudar meus dois mandatores Maiane e Heitor estou cá no sertão do Norte Mineiro na cidade de Montes Claros acompanhando esta excelente aula pelo Facebook saudade de ambos e eu quero se me permitem fazer uma questão para contribuir com o debate entre ambos eu queria que o Maiane e o Heitor refletissem sobre as possíveis combinações em termos etnográficos de certas perspectivas que prezam por regularidade das relações das atropriações das sociabilidades com os processos as situações os conflitos e as experiências inesperadas que são vivenciadas pelos cidadinos dos espaços urbanos então de certa maneira é pensar quais são os limites das análises que priorizam regularidades e quais são os limites das que priorizam situações e processos e como dar conta dessa particularidade do urbano já que combina estabilidade com instabilidades então obrigado pela atenção uma ótima aula para vocês um grande abraço você é fantástico na hora você conseguiu bom é claro que essa pergunta vai ser respondida ao final do curso já me lembrei é tão complexo que talvez no final do nosso curso a gente chegue a alguma conclusão mas eu posso adiantar uma linha de pesquisa que é o seguinte quando a gente trabalha com tecnologia urbana a primeira impressão que você tem é a impressão às vezes do senso comum que a gente está no reino da fragmentação uma cidade do tamanho de São Paulo 17 milhões de arquitetos do tamanho de São Paulo seria impossível fazer uma etnografia uma etnografia qual é a saída que a gente tem tem várias delas a gente vai vendo ocorrer no curso o que eu vou chamar de uma tentação da aldeia que é pensar que cada recorte nosso é uma aldeia que a gente vai pesquisar e a outra tentação é da indiferenciação a generalidade a respeito da violência da fragmentação do desencontro e tal como é que a gente resolve isso? justamente a ideia da etnografia através de algumas categorias de análise é tentar construir esses recortes nos quais a gente descobre regularidades aparentemente de longe a gente percebe a fragmentação do cotidiano mas se a gente acompanha como nós vimos aqui a questão da etnografia cuidadosa continuada começa-se a perceber linhas que eu vou chamar de regularidades e recorrências na paisagem urbana e na dinâmica urbana que permite então apontar para aquilo que é a vida cotidiana numa grande metrópole uma cidade média numa cidade pequena então na verdade o nosso escopo é descrever e identificar essas regularidades os comportamentos para além daquilo que ele chamou aqui desses fragmentos desses conflitos e tal ou a pesquisa do Jean-Carlo sobre skate fez um trabalho de mestrado com o heitor e doutorado sobre skate e ele fez um trabalho mostrando que aparentemente os skatistas que circulam pela cidade de uma forma fragmentária eles constituem circuitos nos quais há possibilidade de entender as trocas que eles fazem e os conhecimentos tem lugares de encontro mas tem a grande cidade como seu lugar digamos de regularidades então eu acho que aí tem de novo como a antropologia da inacidácia nós temos a fragmentação e a regularidade como dois polos nos quais a gente tem que caminhar um pouco a minha reflexão foi para aí mas eu acho que a gente vai poder continuar discutindo isso até o final do nosso curso o Maia já comentou acho que uma coisa interessante que a própria pergunta do Jean-Carlo traz discutindo uma certa resposta porque eu acho que tem um pouco essa combinação entre quer dizer e até acho que estava retomando alguma coisa que o Maia talvez tenha discutido na aula passada é que o Malinowski vai falar que o domínio da cultura é o domínio da regra e a regra é a regularidade só através da regularidade que você descobre depois o que é irregular o que é extemporâneo o que é novo o que pode ser conflitivo eu acho que a etnografia é uma prática na qual você busca justamente através do que é reiterativo entender depois aquilo que pode ser fora da regra ou fora da norma e acho que talvez o Jean-Carlo que fez essa pesquisa muito interessante sobre skatistas em São Paulo no mestrado comigo no Maia ele talvez esteja bem se referindo ao fato de que por um lado os skatistas criam certas práticas que são regulares de utilização do espaço etc e tal mas ao mesmo tempo lidam no espaço público com conflitos recorrentes com relação a própria possibilidade do uso uma parte da pesquisa dele é muito interessante é sobre a Praça Roosevelt em São Paulo e a Praça Roosevelt é o espaço por excelência do conflito os moradores querem de um jeito o pessoal do teatro pensa de uma outra forma os skatistas pensam e eu acho que é um pouco isso que ele também está falando como skatista na ocupação do espaço ele também lida com esse conflito que seria quase que constitutivo do uso do espaço público mas acho que são duas dimensões que dialogam entre si as regularidades o modo como se constroem determinados arranjos de apropriação do espaço que permite que você possa compreender justamente aquilo que é também um dado do conflitivo quando a gente pensa na própria utilização do espaço público acho que é isso bem, vamos agradecer ao Heitor e ao Maiane aqui vamos já dar encerramento para a próxima aula o texto já está na pasta não sei se todos receberam a pasta eu recebi um aviso de erro da Paula eu recebi um e-mail de erro nem todo mundo recebeu a pasta então eu vou mandar de novo na lista agora nos e-mails já está tudo no drive a gente vai colocando os textos aos poucos se vocês olharem com calma tem uma pasta que é bibliografia complementar então várias das pesquisas que a gente aborda várias pesquisas que vão ser acrescentadas aqui elas vão estar na pasta da bibliografia complementar então os mestrados as teses vão estar nessa pasta da bibliografia complementar na pasta de cada aula só os textos que a gente chama de obrigatórios os textos de leitura para as aulas então na aula que vem o texto técnicas corporais do Moço já está na pasta então vamos atualizar quem não está e nessa aula que vem então a gente vai começar a abordar os temas mais específicos mas sempre relacionando com cidade quem não tiver algum problema burocrático quem quiser também fazer a inscrição é só passar aqui que a gente faz agora agradecer de novo manda um abraço nosso para o Jean-Carlo manda um abraço para o Jean-Carlo ah então vou tentar trabalhar com os web telespectadores web espectadores então quem tiver pergunta vou tentar ver o modo para a gente receber perguntas bacana nossa a gente é tão moderno ok então a gente vai pensar um modo de fazer isso tá obrigado boa noite aplausos 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 para o Jean-Carlo